Próxima nona legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a violação de direitos humanos dos imigrantes no Estado. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências do senhor Luiz Henrique da Silva, protocolada na comissão, por meio do qual pede providências para averiguar a conduta dos policiais militares em função de fatos por ele descrito. Da senhora Ana Maria Lemos da Fonseca, por meio do qual encaminha cópia da petição formulada à corregedoria por seu filho, Ederson da Fonseca, Oliveira. Do senhor Raul Fernando de Oliveira Rodrigues, juiz de direito da comarca de juiz de fora, por meio do qual pede informações à Comissão de Direitos Humanos. E-mails recebidos por meio do fale com as comissões. O senhor Alain Andrade, solicitando agilidade na apreciação do projeto de lei 690 de 2015, do senhor Júlio Lourenço Neto, Wagner Barbosa Tanos, Agostinho de Oliveira Pinto, Cristiano Martins da Costa Guerra, Antônio Barbosa da Silva Neto, José Cunha de Paula, críticas à atuação da Comissão de Direitos Humanos a favor da atuação policial ocorrida em Varginha. da senhora Alessandra solicitando visita da comissão ao Ambulatório de Oncologia do Hospital da Baleia para verificar as condições do funcionamento no local do senhor Jofferson Vitor de Oliveira, que envia relatos sobre o termo de declaração prestada nascia na Companhia de Polícia Militar, que abre campo, de abre campo. Do senhor Jário de Camargo, indagando sobre o posicionamento da Comissão de Direitos Humanos em episódio recente ocorrido em supermercado que resultou na morte de um trabalhador. Do senhor Esteves Dimas Eduardo, com crítica à forma como foi feita a publicidade e a propaganda Auxílio Emergencial Força Família. Ofício recebido em resposta a requerimentos da comissão. Da senhora Júlia Figueiredo Santana, secretária de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.369, de 2021. Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.778, de 2021. E de Elisabeth Juca, de Mello Jacomette, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.984, de 2021. Ofício do senhor Rodrigues Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.985, de 2021. E-mail recebido da senhora Abigail Maia, por meio do qual comunica a violência psicológica sofrida no condomínio onde reside. Faça-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. requerimento de número 8.936, de 2021, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de apoio à vereadora e professora Claudinha pelas agressões sofridas durante a manifestação, em prol da defesa da liberdade democrática e da ampliação da vacinação em massa da população brasileira, bem como contra a caristia e o governo federal, realizado no dia 24 de junho de 2021, em Carrancas. Autor é o deputado Celínio Estrossel, em votação... Não. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de número 8.978, de 2021, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Mauro Aranha, pela publicação do livro Brasil Tumbeiro, em 2021, e pelo reconhecimento do seu trabalho contra o racismo no Brasil, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América. Deputado, autor, deputado doutor Paulo. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Passo à presidência... Deputada Leninha. A deputada Leninha, para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todos e todas. Requerimento 9.313, de 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Igarapé, pedido de providências para que lave com presteza a certidão de numeração que ateste o endereço da aldeia indígena Katuraman, localizada na Mata do Japonês, reserva particular do patrimônio natural, da portaria do IEF 75, de 6 de 10 de 2000, naquele município, conforme visita técnica realizada por essa comissão, em 20 de agosto de 2021. Requer que seja encaminhado na Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências com vistas ao fornecimento de água potável para as seguintes comunidades quilombolas, Córrego da Rocha, Chapada do Norte, Córrego Narciso, Araçuaí, Serra de Cima, Serra de Baixo, Areal e Turrão, São Domingo da Prata, Lapinha e Matias Cardoso, Croatá em Januária, Boletir do Meio e São Francisco. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passa a presidência ao deputado Marquinhos Lemos para colocar em votação requerimentos de autoria da deputada Leninha e de minha autoria. Todos. Requerimento 9.303, 2021. Requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Igarapé pedido de providências para que lavre com presteza a certidão de numeração que ateste o endereço da aldeia indígena Katurama, localizada na Mata dos Japoneses. Reserva Particular de Patrimônio Natural, portaria do IEF nº 75, de 6 de 10 de 2000. Naquele município, conforme visita técnica, realizada por essa comissão em 20 de agosto de 2021. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.314, 2021. Requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Igarapé o pedido de providências para que acelere a vacinação contra a Covid-19 e promova o acolhimento assistencial e de saúde dos indígenas da aldeia Katurama, localizada na Mata dos Japoneses. Conforme visita técnica, realizada por essa comissão em 20 de agosto de 2021. Em votação, requerimento. Deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.347. Requerem que seja encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais pedido de providências para que cesse imediatamente as violências e extorsões cometidas contra índios machacali em Santa Helena de Minas, amplamente denunciado na sociedade, inclusive por jornal local e para a devida apuração e responsabilização. Em votação, requerimento. Deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.348. Requer que seja encaminhada à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pedido de providências para que cesse as violências e as situações cometidas contra índios machacali em Santa Helena de Minas, amplamente denunciado na sociedade, inclusive por jornal da região, e sejam acionados os órgãos federais competentes para a devida apuração e responsabilização. O deputado e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.349. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública e Segurança Pública, Sejuspe, pedido de providências para que cesse imediatamente as violências e as situações cometidas contra índios machacali em Santa Helena de Minas. Amplamente denunciados à sociedade, inclusive por jornal da região, que sejam acionados órgãos federais competentes para a devida apuração e responsabilização. Em votação, requerimento, o deputado e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.350. 2.021. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedido de providências para que cesse as violências e as situações cometidas contra índios machacali em Santa Helena de Minas. Amplamente denunciado na sociedade, inclusive por jornal da região, e para a devida apuração e responsabilização. Em votação, requerimento, o deputado e as deputadas que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Só para salientar que todos esses requerimentos por mim lidos e aprovados aqui foram autores o deputado André Quintão, a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada André de Jesus e a deputada Leninha. Devolvo a presidência à deputada André de Jesus. Sobre a mesa, aparecer de redação final do projeto de lei de número 4.810, de 2017, de autoria do ex-deputado Rogério Correia. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado o parecer final, parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada. Requerimentos da deputada, Beatriz Serqueira. A deputada se subscreve, requer que nos termos do artigo 103, do inciso terceiro, da linha D, do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio à prisão injustificável de Auro Maia, cidadão, professor, ex-vereador e ex-secretário municipal de assistência social de Passos. Requerimento também da deputada Beatriz, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Movimento Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, MTD, localizada no município de Belo Horizonte, pelos 21 anos de sua formação. Requerimento de número 10.190, que seja realizada visita à ocupação Pátria Livre no município de Belo Horizonte para conhecer as iniciativas comunitárias em defesa do direito à moradia, direito humano e à moradia. Requerimento de número 10.520, da deputada Beatriz, não, deputada Leninha, que seja encaminhada a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Ministério Público Federal em Belo Horizonte, a Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União e a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Pós-Comunidades Tradicionais em Belo Horizonte, pedir de providência para que se apure o incêndio criminoso ocorrido no acampamento localizado na Fazenda São Francisco, território tradicional geraizeiro do núcleo de Lamarão, no município de Grão-Mogol. Requerimentos da deputada Beatriz, de número 10.570, que seja realizada a audiência pública para debater os possíveis violações de direitos humanos e os impactos socioambientais decorrentes da ampliação das cavas das minas Tamanduá, capitão do mato, de propriedade da mineradora Vale, localizado no município de Nova Lima. Requerimento do deputado Betão, de número 10.643, que seja realizada a audiência pública para debater os avanços da Lei Estadual 23.137, de 13 de dezembro de 2018, bem como as necessidades de ampliação da política pública de indenização aos filhos de pais de rancenizes submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. Requerimento 10.717, da deputada Beatriz, que seja formulada manifestação de apoio à população de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto, por estarem, desde abril de 2020, convivendo com medo e suportando enormes danos morais e materiais decorrentes do risco eminente de rompimento da barragem. Requer que seja dada ciência a essa manifestação à senhora Maria Helena Rocha. Em votação, os requerimentos, como voto, deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Como voto, deputado Marquinhos Lemos. Voto sim, presidenta. Aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Solicito à deputada André Jesus que faça a leitura dos requerimentos de sua autoria. Requerimento número 10.771, de 2020, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações com o substanciado na relação e detalhamento de projetos prioritários do governo do Estado, no sentido de garantir a segurança hídrica e o saneamento básico das comunidades quilombolas na região do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, em face das graves denúncias apresentadas na 24ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 18 de outubro de 2021, com a finalidade de debater a falta de acesso à água às comunidades quilombolas. Requerimento número 10.483, que seja formulado o voto de congratulações com o coral Banzo do Quilombo Banzo do Quilombo pega pela valorização, preservação e difusão da cultura negra e quilombola no município de Vargem da Lapa, que seja requerimento número 10.577, que seja encaminhado ao Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos, CONED, pedir de providências para ciência e acompanhamento da tomada de providências cabíveis acerca das supostas violações de direitos humanos ocorrida contra imigrantes indígenas venezuelanos da etnia aral, dentre outros, crianças e idosos gestantes que chegaram em Belo Horizonte no dia 28 de setembro. Que seja encaminhado ao Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados e Apátrida, e ao enfrentamento do tráfico de pessoas, e a erradicação do trabalho escravo em Minas Gerais, comitrate, pedir de providências para ciência que seja prestado informações acerca da atuação do comitê no caso de supostas violações de direitos humanos ocorrida contra 74 imigrantes indígenas venezuelanos da etnia aral. que seja encaminhada requerimento de número 10.579, que seja encaminhada a Procurador-Geral da República e a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, pedir de providências para acompanhamento do caso de tomadas de providências de garantia de direitos humanos aos 74 indígenas venezuelanos de etnia aral, e chegaram em Belo Horizonte no dia 27 de setembro. que seja encaminhada à Embaixada da República Bolivariana da Venezuela no Brasil e ao cônsul da República Bolivariana da Venezuela em Belo Horizonte, Minas Gerais, pedir de providências para ciência e eventual tomada de providências que sejam consideradas cabíveis acerca da suposta violação de direitos humanos ocorrida contra 74 imigrantes indígenas venezuelanos de etnia aral, que chegaram em Belo Horizonte. Que seja encaminhada ao escritório central da Agência da ONU para Refugiados no Brasil, pedir de providências para ciência e acompanhamento do caso dos 74 imigrantes indígenas venezuelanos de etnia aral. Que seja encaminhada também à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedir de providências para que seja prestada informação acerca das diligências para a presente comissão acerca das supostas violações de direitos humanos ocorridas contra os indígenas venezuelanos de etnia aral. Seja encaminhada ao presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública do governo, pedir de providências e acompanhamento do caso dos indígenas venezuelanos da etnia aral. De ter feito um requerimento só, né? Como tinha alguns poucos detalhes de redação no final, eu não quis aglutinar para eu não correr nenhum risco de errar. Entendi. Entendi. Requerimento 10.588 que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte pedir de informações sobre quais medidas previstas em andamento para regularização fundiária urbana, reúrbe e ou plano de urbanização nos assentamentos e áreas pertencentes às ocupações da região Isidora, considerando especialmente o acordo judicial estabelecendo tal responsabilidade ao município. Que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedir de providências para estudo da adoção de medidas administrativas judiciais inerentes ao direito à reparação de danos morais e materiais a moradores das ocupações da região Isidora, especialmente no que se refere à morte de uma criança, João Vito, que perdeu a vida atropelado por um caminhão pipa na ocupação Vitória. seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa pedir de informação sobre o cronograma de plano de trabalho incluindo esclarecimento acerca dos recursos previstos para efetivação e implantação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos territórios da ocupação Isidora, Helena Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Que seja encaminhado ao prefeito de Santa Luzia e ao secretário de Desenvolvimento Urbano de Santa Luzia pedir de informações sobre o andamento e regularização fundiária urbana ReUB nos assentamentos da região da Isidora. Requerimento de número 10.608-2021 requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e IGAM pedir de providências para que assegure a participação popular e o controle social na elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica de forma a garantir que as comunidades quilombolas possam contribuir na definição das áreas e prioridades das ações estruturantes e nas estruturas do referido plano. Que seja realizada debate público sobre o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e a garantia do mecanismo eficaz de participação e monitoramento das políticas públicas para combate a iniquidades raciais no Estado de Minas Gerais. Que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais a Corregedoria da Polícia Militar, ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança, Sejuspe, pedir de providências para apurar no âmbito do controle externo da atividade policiais procedimentos adotados na ação policial realizadas em Varginha no dia 31 de 10, que resultou na morte de 26 suspeitos. Que seja realizada audiência pública para debater o uso que a empresa Vale tem feito da cava da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho para dar destino final ao rejeito do rompimento da barragem e a possíveis impactos nos direitos humanos das populações do entorno decorrente do reflexo do plano de manejo de rejeitos apresentadas pela empresa. Em votação os requerimentos... A deputada vai prevenir agora. Em votação os requerimentos lidos para a deputada Andréa, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. Passa então a presidência por favor o deputado Marquinhos Lemos. Requerimento de número 10.554 as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo sem parávamos 6 do regimento interno seja realizada visita ao abrigo São Paulo no município de Belo Horizonte para fiscalizar como está se dando acolhimento aos indígenas venezuelanos da etnia varal ali abrigados bem como a estrutura e condições gerais do referido abrigo requerimento número 10.559 de 2021 as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 parávamos terceira alinada do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CEMAD a Secretaria de Estado do Governo SEGOV a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG a Secretaria de Estado da Fazenda CEF a Governadoria do Estado ao Conselho de Segurança Alimentar Nacional Sustentável de Minas Gerais Conceia ao Conselho Estadual de Política Ambiental Copan e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Belo Horizonte pedido de providências para que o Fundo de Erradicação da Miséria o FEM e do Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais FIDRO cumpram a finalidade que motivou a criação e atender as necessidades de garantias ambientais e demanda a população vulnerável diante da situação de privação do direito à alimentação que leve a sistemas de agricultura com princípios e tecnologias de base ecológica nesse contexto nesse contexto o Conselho cumprindo sua finalidade princípua o exercício do controle social na avaliação do relatório quadrimestral de monitoramento do plano estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável o qual foi objeto de discussão e deliberação no plenário requerimento número 10.592 as deputadas e o deputado que subscreve requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado à Câmara Governamental Intersetorial da Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Governo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento e as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais pedido de providência para imediata retomada da execução da política estadual de aquisição de alimento da agricultura familiar PAA familiar instituído pela lei estadual número 20.608 de 2013 requerimento 10.593 as deputadas e deputadas que subscrevem requerem na vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária de Abastecimento e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais ao Instituto Mineiro de Agropecuária e à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais pedido de providência para a imediata execução do plano de ação da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxico e apoio à agroecologia e à produção orgânica em Minas Gerais Planera requerimento número 10.594 as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à Secretaria de Estado de Governo pedido de providência para a inclusão dos municípios do Norte de Minas no programa Leite de Minas ou Leite Novo a exemplo do que já ocorre com os municípios do Vale de Jequitão e Vale Mucuri requerimento de número 10.595 as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado à Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais pedido de providências para atualizar até o mês atual as informações da execução das ações de política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais instituído pela Lei Estadual 22.806 de 2017 requerimento de comissão número 10.596 as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária Abastecimento pedido de informações sobre a execução no período de 2019 a 2021 do programa estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Água Indústria de Minas Gerais Cooperaf requerimento de número 10.597 as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a produção de alimentos e as ações de mitigação da expansão da pobreza e fome no estado de Minas Gerais requerimento de número 10.664 as deputadas que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater as denominações de próprios públicos de próprios públicos do estado de Minas Gerais à luz do projeto de lei número 21.29 de 2020 que dispõe sobre a proibição de homenagens por meio de utilização de expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notoriamente participando do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado em votação os requerimentos o deputado e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência à deputada André de Jesus Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a audiência tem como finalidade debater a violação dos direitos humanos dos imigrantes no estado de Minas Gerais eu convido a deputada Leninha que é autora do requerimento a presidir essa audiência estarei aqui acompanhando para dar suporte obrigada deputada André de Jesus nós gostaríamos primeiramente de acolher com muita alegria muita energia todos e todas que aqui estão de forma presencial e que estão de forma remota é só trocar de lugar aqui então é só para a gente fazer alguns acordos antes de começarmos os nossos trabalhos dessa tarde a gente agradece mais uma vez então a gente tem uma representação importante dos refugiados e refugiadas que estão aqui em Belo Horizonte em Minas Gerais as organizações que atuam também neste tema e a gente sabe que em tempo de covid quando a audiência é normal a gente coloca mais cadeiras aqui para as pessoas que vêm como convidadas participarem daqui de cima mas nós estamos em tempo de covid aqui a gente não comporta todos os convidados e convidadas e para não desberecer nenhuma representação que aqui está nem dos povos nem do Ministério Público nem da Secretaria de Estado enfim todas das entidades que trabalham com com os refugiados a gente os convidados vão permanecer onde estão e no momento da fala eles vão usar esse microfone inclusive a nossa colaboradora está aqui para higienizar no momento pós-uso para a gente não correr o risco de contaminação com covid aqui então nós estamos já justificando a não presença dos convidados aqui conosco em cima para podermos garantir a segurança sanitária antes de eu vou anunciar os convidados que estão presencialmente e alguns convidados estão de forma remota nesta audiência está presente conosco Duília Silva Campos que é o subsecretário de direitos humanos da subsecretaria de direitos humanos da secretaria de estado desenvolvimento social a secretária elizabeth juca que já nos recebeu com esse tema anteriormente lá ela justificou a ausência e o Duília está aqui representando a secretaria o doutor francisco ângelo silvacis está aqui presente conosco promotor de justiça e coordenador do centro de apoio operacional de defesa dos direitos humanos controle externo da atividade policial e apoio comunitário a Raquel Passos defensora da defensoria pública do estado de Minas Gerais Cida Vieira eu acho que ela está de forma remota eu não estou vendo aqui mas está marcada como presente mas ela não está aqui de forma virtual a Aparecida Vieira era presidente da Caritas da Arquidiocese de Montes Claros representando o bispo Arquidiocesano Dom João Justino que também justificou a ausência porque está no evento da CNBB de forma presencial a gente tem Duval Magalhães Fernandes que está aqui conosco professor de pós-graduação em Geografia da PUC a Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais que a gente agradece também por estar presente de forma virtual a Maíra da Cunha Pinto Colares secretária municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte de forma virtual também a Silvia Sander associada de proteção representando José Egas que é representante do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados estamos presente aqui a Judete Jean Batiste migrante haitiana estudante de psicologia integrante da Comunidade Intercultural de Aprendizagem do projeto Lê da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais que está presente aqui conosco a Cíntia Sampaio de forma virtual consultora internacional em migrações está presente conosco aqui nessa sala o Ellerson da Silva que é o coordenador de projeto da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais aqui nessa audiência representando o secretário regional Rodrigo Pires que também está em outra atividade com alegria está conosco também a Iolis Del Carmo Rodrigues Leon é analista social do serviço jesuíta a migrantes e refugiados aqui em Belo Horizonte a Juliana Rocha ponto focal de Minas Gerais da Organização Internacional para as Migrações que está de forma remota e o padre Agnaldo Júnior presbítero jesuíta e diretor nacional do serviço jesuíta a migrantes e refugiados no Brasil são esses os nossos convidados gostaria de registrar também a presença do Tiago Alves da Silva Costa subsecretário de Direito e Cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania e não poderia deixar também de registrar a presença do Marcelo Lemos que também coordena o serviço jesuíta a migrantes e refugiados então para dar início eu gostaria de consultar a deputada Andréa de Jesus para as considerações iniciais desta audiência quer fazer agora? primeiro saudar e agradecer a deputada Lenia pela iniciativa essa audiência ela vem num momento muito importante e necessário para a gente debater políticas não está de Minas Gerais que acolha de tratamento tratamento digno mas que seja continuada para todos os imigrantes migrantes refugiados que estão no nosso estado esse número vem crescendo e a gente tem encontrado até dificuldades de acompanhar como estão as condições de vida dessas pessoas que chegam no estado de Minas Gerais que estão espalhadas em todo o estado é muito importante que a gente debata que a gente traga o diagnóstico que a gente traga a voz desses que estão aqui no nosso meio para a gente pensar soluções a presença aqui do estado do judiciário em suas várias representações mas principalmente os indígenas que aqui estão as mulheres que aqui estão é muito importante a gente sair daqui com uma proposta e com um protocolo mínimo as representações são aqui de Belo Horizonte que recentemente foi motivo de fiscalização e acompanhamento dessa comissão que no caso são mais 70 indígenas venezuelanos que estão em Belo Horizonte hoje acolhidos num abrigo mas que é um abrigo um local onde a política que está firmada ali a política para a população em situação de rua não atende a demanda dos imigrantes que estão no estado de Minas Gerais nós precisamos pensar políticas amplas que atendam a todos e todas considerando a especificidade dos grupos mas principalmente que seja política continuada e aí eu volto a dizer nós precisamos de um espaço onde tenha servidores concursados psicólogos assistentes sociais e ter nutricionista esse acompanhamento ela precisa ser um acompanhamento de estado e não pode ser apenas um quebra-galho nós precisamos sair desse lugar e conseguir construir juntos respostas que sejam prolongadas estruturadas e que garanta principalmente a dignidade da pessoa humana seja qual etnia for de que região for e as condições que chegaram aqui no Brasil é preciso deputado Leninha também deixar evidente que não existe migração ilegal o direito de ir e vir seja vir para o Brasil ou sair do Brasil não há ilegalidade disso as pessoas podem ter o direito de circular nós precisamos é garantir condições dignas para aqueles que chegam encontram e buscam no Brasil e no estado de Minas Gerais um espaço para acolher e também para fazer trocas culturais então é extremamente importante eu parabenizo vossa excelência pela iniciativa e contem comigo para a construção real de uma política participativa e também que seja uma política perene longa e que atenda todo o estado as pessoas que estão do norte ao sul do estado de Minas Gerais precisam receber a mesma política de atendimento e por isso precisa ser uma política de estado obrigada presidente obrigada deputada andré de jesus gostaria de cumprimentar também aqueles que nos acompanham através das redes da assembleia legislativa de Minas Gerais quando eu fui propor essa audiência não foi uma proposta individual não saiu de leninha como parlamentar a minha relação com esse tema é desde quando eu fui diretora da caritas no Brasil eu fui diretora da caritas no Brasil e mesmo não estando deputada eu me lembro que já estavam chegando os primeiros migrantes venezuelanos então depois disso quando parlamentar enquanto presidente da comissão de direitos humanos a gente recebeu em montes claros um grupo um grupo de indígenas waraus eles chegaram lá há um ano exatamente e é lógico o grupo uma parte inclusive está aqui eu reencontrei com o cacique santo que passou por montes claros é a cidade onde eu vim depois na construção tivemos então o serviço jesuíta de imigrantes e refugiados conheci a Iolis que também teve em montes claros o serviço de imigrantes jesuíta tem uma pessoa em montes claros para também ajudar a cuidar da política lá para migrantes e o professor Duval que também esteve conosco na construção desta audiência pública essa audiência também foi precedida por uma reunião com a secretária Elisabeth Jucá muito em função de fato daquele núcleo do asilo São Paulo já que os jesuítas já estavam cuidando do outro núcleo de venezuelanos e por isso a gente insistiu muito que a Elisabeth viesse mas infelizmente por conta do horário que ela já tinha outro compromisso mas o representante do Willis está aqui assim como o doutor Francisco pelo Ministério Público está acompanhando toda essa situação além disso a Prefeitura Municipal na secretária Maíra que também está acompanhando essa audiência então nós estamos falando de uma realidade que não é nova em Minas Gerais mas olhar pelo interior de Minas é uma novidade na nossa cidade tem haitianos tem colombianos é lógico que haitianos é um número menor mas a gente está vendo isso acontecer em várias cidades de Minas não é só Belo Horizonte então não adianta só pensar uma política a partir do Estado é preciso haver uma aliança entre os gestores públicos municipais os órgãos que atuam nos municípios para que o Estado seja uma liderança dos processos para que a política chegue também nas diversas cidades que receberam os refugiados nós temos uns números alarmantes de pesquisa que fala que o Brasil inclusive entre os 28 países é o país a terceira nação com maior percentual de imigrantes de modo muito especial os refugiados nós estamos falando de gente que é obrigado por guerra para tentar sobreviver seguir sua vida precisam sair dos seus países segundo dado divulgado pelo Conselho Nacional de Refugiados na sexta edição no final de 2020 havia 57 mais de 57 mil pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil afora a nacionalidade com certeza tem aumentado para os venezuelanos inclusive segundo a PUC o professor Duval deve confirmar o número de imigrantes chegou a 35 mil 636 pessoas em outubro de 2020 deste total mais de 3 mil são haitianos seguidos de colombianos tem italianos e todas essas informações constam lá no sistema de cadastro e registro de estrangeiro da Polícia Federal que inclusive serviu de base para a produção do atras inédito no estado que traça o perfil da migração internacional em Minas Gerais essa publicação foi lançada no final do ano passado ela foi produzida pelo observatório das migrações internacionais do estado de Minas Gerais do qual fez parte o programa de pós-graduação em geografia que o professor Duval contribui do tratamento de informação espacial da PUC Minas a UFMG a UENG a UniBH a Univale o Instituto Isabela Hendricks Serviço Jesuíta de Migração e Refúgio com apoio da CNPQ CAPES e PAPEMIG então com essa audiência como diz a deputada Andréia nós queremos dar visibilidade aos nossos irmãos as nossas irmãs migrantes e refugiados a gente quer ouvir seus clamores suas angústias e seus sonhos mas igualmente importante ouvir essas instituições de apoio seja da sociedade civil como a Caritas que está presente o Serviço Jesuíta de a Migrantes e Refugiados da academia das instituições de apoio da defensoria do Ministério Público dos organismos internacionais como a CNU o Poder Público Municipal e Estadual nós também temos uma outra instituição internacional que eu digo que é prima e irmã da CNU que é a Organização Internacional para as Migrações então é uma série de organizações que já lidam com esse tema então eu penso nessa grande rede de parceiros para a gente fazer não só a criação da política pública mas realmente traçar a estratégia para a solução dos problemas enfrentados pelos migrantes em âmbito estadual a criação via decreto de 2016 do Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado é a pátria enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo que é o Comitrate que segue ainda com seus processos de fortalecimento dessa forma eu apresentei um projeto de lei nessa casa construído dessas várias mãos que está aberta inclusive a outras contribuições que propõem instituir a política estadual para a população migrante que dará uma contribuição no Brasil mas também no mundo em uma das questões mais sensíveis da atualidade planetária ela posicionará o Estado na geopolítica global dando a sua contribuição na resolução de um dos maiores desafios do planeta e ainda priorizará seus cidadãos que clamam por acolhimento integração dos serviços públicos para atender as demandas concretas dos migrantes em circulação por nosso Estado ou que venha precisar desses serviços a gente buscou com esse projeto da lei estadual consolidar as políticas voltadas a essa população considerando que o número de imigrantes tende a aumentar cada vez mais e a gente observa isso no ano de 2018 e 2019 um aumento de 33% dessa população no Estado inúmeros são os desafios encontrados por eles mas sobretudo pelas limitações impostas por falta de uma lei de uma articulação coordenada nas várias esferas de governo para superar por meio de uma política estadual a situações de extrema vulnerabilidade como aponta diversos estudos e pesquisas é importante a institucionalização de marcos legais como esse mas ao mesmo tempo das conferências livres que estão previstas para acontecer neste Estado que são os espaços de escuta do povo refugiado imigrante apátria deportado enfim todos e todas acolhei nossos irmãos oferecendo a todos eles as condições de viver com dignidade com acesso ao serviço de saúde educação lazer cultura sobretudo reconhecendo cada migrante como um sujeito de direito que foi forçada a deixar a sua pátria a sua língua deixar os seus costumes para sobreviver aqui em Minas Gerais mais do que hospitalidade o povo brasileiro mas nós mineiros e mineiras precisamos ter instrumentos legais que amparem e fomentem o desenvolvimento socioeconômico e cultural desses migrantes todos e todas sejam bem vindos nessa audiência nós vamos ouvir os convidados depois podemos abrir para algumas falas e se tiver algum requerimento encaminhamento dessa audiência a gente colocará em votação na próxima reunião ordinária da comissão portanto nós temos uma série de atividades previstas doutor Francisco hoje convidou para uma reunião que acontecerá também na próxima semana e tratará deste tema então nós procuramos as convergências apesar de termos divergências mas esse ponto da acolhida do tratamento de cuidar do nosso povo imigrantes é uma questão de convergência entre nós a ordem de fala da doutora Raquel tinha solicitado ela tem um outro compromisso mas a gente quer ouvir primeiro a Iolis Del Carmen Rodrigues Leon que é a analista social do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados aqui de Belo Horizonte ela tem cinco minutos só um minutinho pela ordem deputada Andréia então a deputada Andréia está sugerindo como a gente ouve uma o deputado Marquinho já saiu que a gente pudesse ter uma representação né dos dos migrantes aqui na mesa talvez o cacique santo pudesse participar aqui conosco aqui em cima santo venha para cá talvez a Judete a Aitiana pudesse também fazer parte aqui talvez a Ioli também pudesse ficar aqui conosco e fazer sua fala daqui depois da fala da Iolis nós vamos ouvir a doutora Raquel e depois a Judete a gente vai anunciar três para as pessoas que vão falar se prepararem após a fala de cada uma e cada um isso então Iolis com a palavra nós estamos falando de cinco minutos para dar tempo é muito pouco tempo mas para a gente de forma bem objetiva a gente não só trazer os problemas mas a gente sinalizar esperanças e luzes aí de futuro com a palavra Iolis deputada refugiados mas isso não deixa de lado ser uma refugiada uma mulher que teve que sair de seu país de origem de deixar suas terras por uma violação de direitos humanos dentro de nossos territórios então hoje a gente se encontra aqui enquanto mulher indígena enquanto mulher refugiada aqui no Brasil agradeço imensamente o Serviço Resulta Imigrante e Refugiado do Brasil porque há sido esse serviço que me ajudou a ressignificar enquanto pessoa enquanto cidadã enquanto mulher é difícil a gente falar de violação de direitos humanos deputada porque a gente em nossos territórios ancestrais a gente já vive essas violações de direitos humanos quando a gente chega no Brasil a gente tem um só sonho que é poder viver de maneira digna de maneira humana a gente tem que ser vista como seres humanos de direitos e como pessoas que estão buscando uma salida uma oportunidade de vida é difícil para nós enquanto refugiados aprender outra língua outra cultura outra maneira de vida a gente está aqui para contribuir a uma melhor sociedade um melhor Brasil um melhor mundo a gente tem que a gente trae conosco um bagagem cultural muito grande que ao largo dessa migração forçada vai ficando de lado porque a gente tem que deixar nossa cultura nossa costumbre ao lado para conseguir sobrevivir aqui no Brasil é difícil para nós deixar nosso território e encontrar uma sociedade onde nos vemos como isso como simples refugiados não entendem que a gente tem um pensamento que a gente tem um idioma próprio que a gente conseguiria ajudar o Brasil também a gente está aqui com nossa cultura o Brasil gana com nossos idiomas o Brasil gana porque gana em riqueza é importante que todos nós entendamos que a migração forçada é um fenômeno que não vai acabar agora e que essas pessoas que estão chegando desde nossos países de origem elas precisam desse apoio humanitário um olhar diferenciado no sentido de poder apoiar essas pessoas em um princípio para que essas pessoas tenham dignidade é difícil a gente viver um refúgio temos miles de parientes em Joraima em Amazonas em situação de calle muitas vezes em situação de rua porque não conseguem abrigo tem que haver ajuda internacional para o povo não só o povo guarau o povo venezolano sofre violações de direitos desde nossos territórios e quando chegamos aqui é difícil porque é outro mundo totalmente diferente ao mundo nosso a nossa realidade lá na Venezuela então assim eu acho importante que existam políticas públicas que existam políticas públicas específicas para imigrantes e refugiados porque não podemos ser tratados como simples moradores de rua a gente a maioria de nós somos profissionais e não conseguimos nem sequer revalidar nossos títulos aqui no Brasil porque é muita burocracia e a gente se encontra em situações de vulnerabilidade social muito grande muito assim é difícil para nós eu falo em nome de meu povo a gente está aqui tentando sobreviver e é difícil quando eu vejo uma criança guarau falando só português porque estamos perdendo nossa língua estamos perdendo nossa cultura essa migração forçada ela nos obriga a encarar uma realidade totalmente diferente da nossa que é a realidade de vocês os brasileiros que não é fácil também mas que vocês conseguem se comunicar muitos dos parentes sofrem violação dos direitos humanos simplesmente por ser indígenas a gente sufre rejeição quando a gente fala que a gente é indígena sofremos discriminação quando a gente fala que muitos dos parentes guarau não conseguem falar nem sequer espanhol só falam a língua materna e é difícil para eles inserir isso na sociedade brasileira porque é outro mundo então tem que haver políticas públicas abortadas não só da população indígena mas também da população aichana colombiana peruana brasileira é visto como uma riqueza e essa riqueza que tem o Brasil ela se transmite na quantidade de diversidade de pessoas você vai no centro de Belo Horizonte você consegue na Praça 7 infinidade de imigrantes refugiados aichanos colombianos congoleses venezolanos porque o Brasil é um território acolhedor porque o Brasil e o povo brasileiro sobretudo é um povo irmão dos venezolanos o brasileiro ele não tem essa exclusão sabe então a gente está aqui para contribuir e como eu falo cada um de nós temos uma voz própria e temos que ser escutados obrigada obrigada e oioli nós vamos ouvir então doutora Raquel por favor use aquele microfone depois da doutora Raquel nós vamos ouvir a Judete primeiramente boa tarde a todos e todas eu gostaria de pedir desculpa pela minha ter pedido para falar antes até da população moral que é a representação legítima que está aqui presente por motivo de agenda nós somos poucos defensores públicos no estado de Minas Gerais então a nossa pauta também é muito cheia gostaria também de na pessoa da presidente deputada Leninha agradecer a participação da defensoria aqui e também colocar a defensoria pública em solidariedade a deputada Andréa de Jesus pelos últimos acontecimentos e na luta pelos defensores e defensoras de direitos humanos vou falar brevemente através mesmo do ofício exarado aqui pela Assembleia Legislativa a defensoria pública ficou sabendo da questão dos 74 indígenas oaral que tinham sido abrigados no abrigo São Paulo no último dia 27 de setembro a gente sabe que o fenômeno da migração ele aumentou muito no Brasil a partir de 2017 mas principalmente em Minas Gerais a gente verificou a partir dos anos de 2020 conforme os estudos até mesmo feitos pelo Comitrat e pelos pesquisadores da Inhária que verificaram esse aumento e o que as pessoas buscam buscam mesmo a construção de uma política pública que seja eficaz mas a construção dessa política pública ela tem nuances de médio longo prazo e também de curto prazo e de curto prazo nós verificamos a emergência de irmos ao abrigo São Paulo e lá nós verificamos que o abrigo São Paulo é um local que abriga população em situação de rua na capital mas uma população em caráter individualizado e o que é isso? São dormitórios coletivos que abrigam homens e mulheres e não famílias então por aí a princípio já estaria numa situação de ilegalidade de irregularidade esse acolhimento primordial mas também a defensoria reconhece o esforço da prefeitura em fazer esse abrigamento mesmo que seja imediato só que decorridos quase um mês nós fomos acionados e lá eu estive e verifiquei que há no abrigo São Paulo situações de salubridades que não atendem as populações em situação de rua em caráter emergencial e também a situação das famílias do Aral que estão lá abrigadas realmente a melhor política que foi adotada até em construção com o serviço jesuíta foi a colocação lá tendo em vista que lá tem um espaço externo que poderia abrigá-los melhor por tratar-se de comunidade tradicional indígena de um quintal um terreiro onde eles poderiam ficar abrigados o mais próximo da cultura do que eles precisam que é o acesso à terra ter um local maior para esse abrigamento só que esse local mesmo tendo constituído por um quintal que tem um terreiro e esse terreiro tem árvores tem um piso que é terra e as crianças ficam ali descalças tudo isso de acordo com as tradicionalidades indígenas verifica-se que as condições de salubridade de acolhimento dessas pessoas que são indivíduos que são seres humanos que têm o direito de estarem e circularem dentro do Brasil e dentro do Estado de Minas Gerais não estão em conformidade com a própria Constituição verificamos lá que as crianças principalmente as de terra e idade que precisam de fraldas não tinham fraldas não tinham outros outros equipamentos e outros insumos de higiene básicos então nesse sentido a princípio nós oficiamos a prefeitura para que fosse fornecido em 72 horas esses kits de higiene e o mínimo que fosse adequado para abrigar os oral em condições humanas dignas e além disso nesse mesmo local tem um galpão esse galpão é onde eles dormem e onde ficam os pertences onde eles alocam esses pertences é um galpão insalubre porque ele é escuro fechado apesar da dificuldade na comunicação lá quem nos atendeu lá foi o indígena Amaro e ele falou muito bem mostrou até a carta de olhos lá nossa com os pedidos deles que são pedidos antigos e dentre eles é a locação das duas famílias porque as famílias do Aral são famílias grandes com muitas crianças das duas famílias com 12 adultos cada uma em casas e mais as crianças então a Defensoria Pública fez também um ofício solicitando no prazo de 10 dias a partir dessa data que foi dia 25 de outubro o último o abrigamento dessas pessoas em um outro local principalmente porque nós temos demandas do Abrigo São Paulo que retratam as condições de abrigamentos irregulares de outras pessoas em situação de rua dentre elas situação de confusão e que não é adequado um ambiente para crianças então tem essa celeridade outra celeridade também estamos no período de chuvas e o abrigo está localizado num local que é comum historicamente haver enchentes então diante disso foi feita essa recomendação esse ofício pedindo a recomendação no prazo de 10 dias mas tendo em vista também a proximidade de um ponto facultativo dentro do estado de Minas Gerais e da prefeitura de quatro dias que seria do dia 28 ao dia 2 de novembro das dificuldades da alocação dessas pessoas adequadamente mesmo que num curto período a defensoria resolveu fazer uma nova recomendação recomendação 04 e nela foram incluídos todos os pedidos de saúde assistência mais completa e que a partir deste prazo seria contado os 10 dias para esse reabrigamento da população e em virtude disso como tem que ser feito um trabalho em rede de acolhimento o Ministério Público que aqui está presente nos apresentou a demanda da prefeitura que é de que nós nos reunamos amanhã porque parece-me que a prefeitura tem uma primeira solução que é a realocação dessas famílias dentro de um local que está sendo construído mas como trata-se de uma população e de seres humanos nós temos que fazer tudo isso de acordo com os reclames e as demandas do povo aral e também da comunidade do entorno onde está sendo construído esse abrigamento também para acolhimento dos aral para que eles sejam acolhidos da melhor forma possível dentro da comunidade então as perspectivas da defensoria é de amanhã nós nos reunimos e a partir daí construir essa retirada essa realocação de uma maneira que garanta os direitos das pessoas é isso obrigada obrigada doutora Raquel na ordem aqui nós vamos ouvir a Judete depois o professor Duval e depois o Ellison eu queria agradecer aproveitar a presença ainda da representante da defensoria pública agradecer a solidariedade mas a posição da defensoria pública no sentido de reconhecer o nosso papel aqui na comissão de direitos humanos a competência e a legitimidade e também agradecer as mulheres defensoras públicas que prontamente se posicionaram em rede publicamente isso é muito importante para a gente a gente segue cumprindo o nosso papel constitucional e a nossa tarefa militante que é sempre ouvir qualquer que seja a denúncia de direitos humanos e dar encaminhamento com isso presidente eu também queria reforçar que aí toda a recomendação que a defensoria pública fez que a gente também faça de forma de requerimento para que o quanto antes a prefeitura de Belo Horizonte que assumiu essa tarefa ela cumpra as recomendações que são coisas fundamentais por exemplo a garantia a distribuição de flauda no abrigamento e as condições estruturais então a gente reforçar aqui nessa audiência sem deixar de cobrar do governo do estado também a sua parcela de responsabilidade sobre essa demanda muito bem deputada Andréia a Maíra que é secretária da prefeitura estar presente de forma remota vai também poder ter a oportunidade de se posicionar nessa audiência como eu disse então a Judete eu estou pronunciando o nome certo? sim Judete Jean Batiste migrante haitiana estudante de psicologia integrante da comunidade intercultural de aprendizagem do projeto Ler da PUC Minas Gerais boa tarde a todos e como a deputada já mencionou e eu sou haitiana eu estou aqui para falar sobre as condições de vivência aqui no Brasil especialmente no estado de Minas Gerais os haitianos e no ano começou no ano de 2010 e começou a ter um fluxo de haitianos muitos haitianos que vêm aqui por causa de depois do seísmo de terremoto em 2010 e aí a partir daí eles vêm para trabalhar aqui quando eles chegam aqui eles foram encontrados muitos problemas até agora que eles têm e tem alguns problemas como comunicação sobre a língua portuguesa que eles têm muitos haitianos têm dificuldade de falar e eles têm dificuldade de conhecer os direitos e deveres deles aqui e eles encontram também problemas sobre o trabalho aqui as mulheres que vêm aqui no Brasil têm muitas dificuldades aqui para encontrar um trabalho porque muitas vezes eles encontram trabalhos muito difíceis ou pesados ou pesados eles falam sobre algumas coisas segundo alguns relatórios deles eles falam sobre os devios de trabalhos numa empresa quando eles entram para fazer um trabalho bem específico a empresa cobra muitos outros trabalhos que não façam parte dos trabalhos deles e aí eles acabam de fazer horas de trabalhos extras e que não ganham dinheiro por isso e o custo de vida aqui no Brasil é muito difícil para eles também tem alguns que vêm aqui no Brasil depois do SEISMO que vêm aqui também para estudar e eles têm muitas dificuldades de entrar numa faculdade aqui no Brasil por custo dessa faculdade também porque tem problema de revalização de diplomas aqui no Brasil e tem muitos que vêm com alguns profissionais e eles têm dificuldade também de trabalhar e eles falam também sobre o problema de saúde da terra porque é difícil de entrar tem alguns que tem cinco anos seis anos aqui no Brasil e não vem a família que eles deixam eles têm dificuldade de entrar em contato entre os filhos e a família toda que eles têm dificuldade de entrar eles também e a partir daí e algumas recomendações sobre e a prefeitura deveriam colocar alguns comites aqui para ajudar eles sobre algumas dificuldades que eles enfrentando aqui e sobre os trabalhos sobre a empresa sobre a forma de viver aqui e também sobre os deveres e direitos que eles têm e a partir daí muitas vezes as mulheres vêm aqui eles elas falam que tem dificuldade de trabalhar de estudar e de colocar de aprender alguns cursos também que são muito importantes para elas também e nesses casos eles têm alguns empatos psicológicos eu entendi muitos haitianos que vêm aqui no Brasil que falam que eles chegam aqui no Brasil com saúde e eles acabam de ter problemas psicológicos que depois não tem que não sabem sobre informações sobre tratamentos psicológicos e também tratamentos saúde física é isso obrigada obrigada Judete eu queria pedir licença ao professor Duval e ao Helio se eu queria convidar o doutor Francisco porque ele também está com muitas tarefas lá e precisa se retirar mas com certeza os encaminhamentos dessa audiência serão reportados nas próximas reuniões coletivas que tivermos sobre o assunto com a palavra doutor Francisco boa tarde deputada Leninha cumprimento na pessoa da senhora deputada Andréia os representantes do povo aral as demais autoridades presentes do estado do município com os quais a troação em direitos humanos nos leva a sempre nos relacionar e o ministério público tem um procedimento aqui em Belo Horizonte assinado pela colega promotora de direitos humanos Cláudia Amaral que acompanha a situação da chegada do público migrante venezuelano da etnia Guaral com as suas várias especificidades com seus vários grupos na cidade de Belo Horizonte o nosso centro de apoio do ministério público tem por dever também nos capacitar de informações seja vinda diretamente dos interessados seja vinda dos técnicos dos professores de quem já tenha lido com o assunto e escutar as proposições de estado para que o ministério público possa dar os seus próximos passos espero que nos espaços de trabalho que já criamos contamos com a presença da senhora dos demais parlamentares elogiamos pela iniciativa nós possamos construir em conjunto com as entidades de estado seja com o município de Belo Horizonte seja com o estado de Minas Gerais com o comitrate com o apoio técnico necessário uma solução própria para as atenções emergenciais e para as atenções ao longo do estado nas perspectivas em relação a migrações e a deslocamentos forçados o povo brasileiro é um povo solidário a nossa constituição assim nos impõe que tenhamos uma sociedade justa livre solidária e fraterna e esses princípios constitucionais vão se densificando quando de episódios como esse no dia de hoje como nas audiências amanhã com os órgãos de justiça Ministério Público Federal Defensorias Públicas para que uma solução em rede que é o previsto na 13.826 possa chegar e no dia subsequente ao dia amanhã em conversa com o município e com o estado de Minas Gerais tenho certeza que esse estado vai construir soluções a curto prazo emergenciais e soluções a longo prazo no trato com essa demanda social e humanística que chega o Ministério Público estará sempre atento seja no formato dos seus órgãos de execução na cidade de Belo Horizonte Montes Claros e nos outros municípios seja na Procuradoria Geral no qual nós ocupamos lá cargo de assessoria via um centro de apoio de direitos humanos apoio comunitário e controle externo da atividade policial eu vou deixar a Mariana nossa assessora aqui que mais tarde nós vamos nos reunir para nos reportar e vamos cuidar de outras temáticas de direitos humanos de controle externo e apoio comunitário junto ao Procurador Geral que me convoca agora é somente por isso eu peço imensamente perdão para me ausentar mas tenho certeza que mais tarde eu estarei informado a respeito dos encaminhamentos dessa audiência pública e é assim que eu desejo a todos e todas muito obrigado obrigada doutor Francisco a gente segue com o Ministério Público lá com vocês na nossa luta também aqui dessa sinergia nós vamos ouvir então obrigada mais uma vez o professor Duval Magalhães Fernandes é professor de pós-graduação em Geografia da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais Apuque Minas Boa tarde senhora deputada agradeço o convite para participar dessa audiência e estar nessa casa para falar de um tema tão importante eu começo fazendo talvez uma pequena correção senhora deputada no sentido que a senhora mencionou 31 mil imigrantes o tempo passou hoje nós podemos falar tranquilamente 60 mil imigrantes no estado de Minas Gerais claro que nesse conjunto temos nossos irmãos venezuelanos que chegam agora mas também tem pessoas que já estão aqui há mais tempo a senhora que trouxe esse grande avanço que é a proposta do projeto de lei que eu acho que é o projeto de lei que vai efetivamente caracterizar bastante a questão da migração no estado de Minas Gerais um estado que não é um estado fronteiriço nós somos o meio do estado então as questões migratórias aqui são muito mais aprofundadas que provavelmente no Acre em Roraima ou mesmo no Amazonas aqui os problemas são um pouco mais complexos e quando a gente fala desse número de 60 mil nos traz também a lembrança de que nós temos os mineiros que estão no exterior os nossos amigos do Bimigra da UNB falam em 2 milhões e meio de brasileiros no exterior e Tamaraty fala de 4 milhões mas vamos ficar com os 2 milhões e meio com esses 2 milhões e meio nós teremos 350 mil mineiros no exterior de cada imigrante que está aqui nós temos 7 mineiros no exterior eles não estão aqui nós não vamos ouvir a voz deles porque eles estão fora eles não estão documentados eles estão passando por situações que as que estão relatadas aqui também acontecem com eles mas eles contribuem contribuem com as remessas para as nossas cidades e aqui nessa casa certamente sou capaz até de fazer uma aposta todos os nossos representantes democraticamente eleitos conhecem alguém tem algum parente ou já foram eles meus imigrantes então é algo de Minas que nós temos que pensar também e na legislação nós temos que pensar nisso outros números talvez podíamos falar no ano passado 16 mil brasileiros pediram refúgio no exterior no ano anterior 13 mil brasileiros pediram refúgio no exterior então se nós falamos em refugiados no Brasil temos que falar brasileiros refugiados no exterior algo que nós não vimos no passado mas hoje é uma realidade e nós estamos falando esses números são do Acnur nós estamos falando refúgio de fato perdão de direito mas tem um refúgio de fato aqueles que não encontram mais formas de trabalho aqui com uma velada perseguição que já sabemos bem de onde vem tem que sair do país para continuar sobrevivendo então nós temos esse fenômeno também acontecendo em Minas Gerais e no Brasil e por último uma foto que todos vimos no jornal de onda e que todos nós temos que reprovar aquele cavaleiro aquele cowboy americano do Texas chicoteando um irmão haitiano aquilo nos fez lembrar situações de um passado que não podemos nunca mais aceitar esperamos que essas pessoas sejam punidas e por que falar deles porque ali naqueles grupos hoje nós temos 40 crianças brasileiras foram deportadas para o Haiti nasceram aqui no Brasil algumas em Minas Gerais e foram deportadas pelos americanos para o Haiti nós temos aí o trânsito e quando a gente fala em deportação nós temos que lembrar também dos brasileiros que voltam agelmados enviados pelo governo americano e chegam aqui em Belo Horizonte em Confins no aeroporto internacional e não tem ninguém para recebê-los o Brasil não deporta pode deportar em alguns casos específicos mas jamais nessas condições então uma legislação ela tem que ver isso tudo nós temos que pensar que nós não temos que tratar de imigração de refúgio nós temos que tratar da mobilidade humana internacional no estado de Minas Gerais só assim nós vamos conseguir ver esse fenômeno o tamanho que ele é trazer as contribuições daqueles que estão aqui mas também conhecer as necessidades dos mineiros que estão fora e trabalhar com eles em conjunto não para que sejam impedidos de imigrar mas talvez conhecer as razões e trabalhar para que não precisem como aquela senhora que faleceu nos Estados Unidos tentando entrar no país porque ela tinha que ter ela já tinha sido deportada mas tinha que tentar uma segunda vez porque tinha uma dívida com coiote que não conseguia pagar uma situação dessa que nós não podemos aceitar e que temos que buscar na legislação a federal já nos garante isso e colocar no estado de Minas Gerais uma busca ativa contra essas pessoas que aproveitam do desespero alheio e depois ameaçam tanto a quem fica como aqueles que estão lá obrigado obrigada obrigada professor Duval nós vamos ouvir Ellerson deixa eu ver o nome completo Ellerson da Silva coordenador de projetos da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais aqui representando o secretário executivo boa tarde querida deputada Leninha Andreia todos os componentes da mesa boa tarde a todos e todas é uma alegria poder estar aqui e estar falando em nome do secretário regional da Caritas Rodrigo Spires para nós da Caritas Brasileira a Caritas Brasileira como vocês conhecem é uma entidade organização da igreja católica o organismo da conferência nacional dos bispos do Brasil e no Brasil como um todo a gente atua dentro dessa temática dentro dessa política há mais de 70 anos é muito claro para nós acho que primeiramente a gente precisa colocar os pingos nos is é muito claro para nós que a migração ela não é um problema gostei muito da fala da de Adolise quando ela diz que a chegada de imigrantes no Brasil ela nos enriquece e nos enriquece mesmo por isso que a gente precisa atacar o verdadeiro problema que é o que faz as pessoas serem deslocadas forçosamente dos seus territórios de origem então não adianta a gente simplesmente criar muitas vezes as ações como nós da Organização da Sociedade Civil fazemos para acolher emergencialmente as pessoas porque precisamos fazê-las mas sem também dizer e sem atacar a raiz do problema que é essa sociedade capitalista que nós vivemos que coloca o lucro acima da vida das pessoas as pessoas as pessoas acabam sendo obrigadas a sair do seu país porque são espoliadas por outras pessoas nas quais a sua vida não vale nada muitas vezes não vale nada por isso que a gente defende e a gente constrói programas para acolher emergencialmente as pessoas mas também para mudar as estruturas Oxalá a gente não necessitasse ter fronteiras a gente não necessita ter fronteiras nós temos as comunidades indígenas aqui venezuelanas e de outros povos que eles não reconhecem as fronteiras artificiais que foram cruzadas os valores que nós vivemos hoje eles estão tão invertidos que para as pessoas a gente precisa de fronteiras para as pessoas nós precisamos de vistos agora para o mercado não para o mercado não existe fronteiras para o mercado ele tem que ser livre ele pode circular de um lado e para o outro então o que a gente propõe aqui enquanto Caritas Brasileira é parabenizar a iniciativa da deputada Leninha de se construir essa política estadual porque o que a gente tem tido deputada até hoje são iniciativas da organização da sociedade civil nós temos tido não obstante algumas iniciativas louváveis de prefeituras e prefeituras que tem que tem trabalhado em parceria conosco para fazer o acolhimento desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs que chegam aqui mas se não fosse a sociedade civil Caritas Serviço Jesuíta outras organizações empreendermos muitas vezes em parceria com o Ministério Público e Defensoria iniciativas próprias nem isso nós teríamos então a política estadual que está sendo construída deputada Leninha e deputada Andréia ela consolida a assistência dessas pessoas como políticas públicas nós fazemos iniciativas próprias porque nós somos uma entidade de ajuda humanitária mas o que a gente quer é o fortalecimento da política pública que o atendimento que muitas vezes a Caritas faz em outros estados e que o Serviço Jesuíta faz aqui de proteção regularização da documentação a acolhida o acolhimento o acolhimento dessas pessoas em abrigos institucionais que não seja feito por nós que isso seja feito dentro do serviço público em parceria muitas vezes com as organizações mas através das tipificações que as próprias políticas de assistência social educação e saúde determinam agora para isso a gente precisa e eu queria colocar esse encaminhamento na proposta aqui da política a gente precisa de dotação orçamentária eu não sei se isso é possível eu acho que teria que se consultar o setor jurídico aqui da Assembleia Legislativa mas eu não vi na proposta de lei a especificação de dotação orçamentária para nós fazermos esses serviços que hoje a gente faz outras organizações que aqui estão para você fazer um acolhimento institucional de um grupo de pessoas você vai gastar no mínimo mais ou menos um milhão e meio por ano porque você tem que precisa ter equipe qualificada você precisa ter assistente social você precisa construir programas construir iniciativas de inserção laboral de integração dessa população e de onde que vai vir isso será que será que o modelo que a gente ainda quer é que a gente fique fazendo campanhas eu acho que a gente precisa colocar na nossa consciência de que ser acolhedor e ser hospitaleiro não é simplesmente desejar boas-vindas às pessoas ser hospitaleiro é dar as condições para que as pessoas possam viver aqui com dignidade e dar também oportunidade para que elas possam crescer queria dizer muito que não só no sentido de acolhimento mas que também esses investimentos possam vir por exemplo da loteria mineira um percentual da loteria mineira ou de qualquer outra fonte também na área cultural nós que somos descendentes de africanos aqui infelizmente no Brasil a gente perdeu muito da nossa raiz a gente perdeu muito da nossa raiz e perdemos muito da nossa origem então a gente fica muito sentido de saber que muitas das crianças que muitas vezes vão crescer nascidas aqui no Brasil daqui a 30 anos podem não se lembrar mais de onde seus pais ou seus avós vieram então para isso a gente precisa ter política pública para construir centros culturais olha que riqueza não vai ser para nós aqui ter um centro cultural venezuelano o Aral que a gente possa aprender e desconstruir essa lógica muitas vezes capitalista e opressora que a gente vive na nossa sociedade então parabenizo demais gostaria de contribuir com isso gostei muito também que a proposta ela coloca migrantes não só aqueles que são deslocados por conta de conflitos mas também os deslocados brasileiros por desastres naturais é um conceito novo muitas vezes é polêmico mas para nós também pessoas que são deslocadas por conta de problemas de catástrofes desastres naturais e tecnológicos são muito importantes também serem serem contempladas e a gente se coloca sempre à disposição naquilo que foi necessário muito obrigado obrigada as próximas são as intervenções as convidadas são de forma remota nós vamos é a Maíra a Silvia e a Cida Vieira nós vamos convidar a Maíra da Cunha Pinto Colares que é a secretária municipal aqui da Secretaria de Assistente Social Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte Maíra obrigada pela presença pela participação vamos ouvir você o microfone aqui está aberto parece que é o seu microfone Sente mais uma vez parece que o administrador me deixou muda ela mandou essa mensagem aqui para a equipe apareceu uma mensagem aqui para mim vamos dar uma olhada só lembrando que a próxima também é a Silvia a Silvia Sander também é de forma remota e a Cida Vieira só para verificar se o som está bom boa tarde consegue me ouvir conseguimos ouvir Cida na sua vez agora vamos testar a Silvia Silvia da Aquinú Silvia pode testar testando deputada me ouvem sim perfeitamente só a Maíra que nós vamos ver aqui acho que poderíamos passar para a Silvia Sander enquanto a Maíra a gente consegue conseguir resolver o problema da Maíra então com a palavra Silvia Sander ela é associada de proteção nessa audiência representando José Egas que é representante do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados com a palavra Silvia Sander muito obrigada começar cumprimentando a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos deputada Andréa de Jesus a excelentíssima senhora deputada Leninha nos nomes de quem eu aproveito e cumprimento as demais autoridades parlamentares aqui presentes dar boa tarde também aos demais que estão aqui conosco aos colegas parceiros queridos que já se manifestaram e também especialmente as pessoas refugiadas e migrantes presentes como a deputada Leninha mencionou eu venho hoje em nome do José Egas que é o representante do Aquino no Brasil em primeiro lugar agradecer o convite feito ao alto comissariado da ONU para Refugiados para participarmos aqui dessa conversa um convite que muito nos honra e reconhecendo desde já a importância desse espaço e dessa provocação feita numa introdução breve o Aquinur atua já há mais de 70 anos a essa altura ao redor do mundo em diversos países inclusive no Brasil basicamente para apoiar os atores locais na busca de soluções protetivas e de integração local a essas populações refugiadas migrantes apátridas e outras em contexto de deslocamento forçado trabalho e esforço esse que via de regra acontece sempre em uma cooperação cada vez mais forte com os poderes públicos locais e também sociedade civil as universidades como ilustra aqui o professor Duval a iniciativa privada e também com as próprias pessoas refugiadas e migrantes no Brasil hoje e tentando não repetir algo do que foi dito a gente sabe que essas populações estão amparadas pela Constituição Federal claro mas também pela lei de refúgio nacional que é a lei 9474 de 97 pela lei de migração a lei 13445 que é de 2017 dentre outras normativas marcos normativos esses que basicamente como já mencionado garantem a essas pessoas o pleno acesso a todas as políticas públicas setoriais garantem o acesso dessas pessoas a se documentarem aqui no Brasil e a gente poderia resumir a buscarem um recomeço a buscarem outras oportunidades aqui nas mais diversas áreas no campo do trabalho educação acesso à moradia etc Minas Gerais a gente sabe como ilustrado na fala do professor Duval e demais conta com uma população muito expressiva de imigrantes refugiados a essa altura proveniente de mais de 188 diferentes nacionalidades com destaque para a população dentre outras haitiana venezuelana cubana colombiana síria dentre várias outras e a gente sabe também que essas pessoas a essa altura estão espalhadas em mais de 500 municípios dos 853 municípios mineiros e especialmente a gente poderia nomear Belo Horizonte Uberlândia Viçosa Contagem de Vigifó Itajubá Uberaba Montes Claros como bem lembrou a deputada Leninha dentre vários outros a presença dessas pessoas refugiadas e imigrantes dentre outras aqui na audiência ilustrada pelos representantes que estão compondo a mesa e demais que estejam na plateia e as falas muito sensíveis e assertivas da Jolis e da Gildete ilustram perfeitamente o fato de que essas pessoas hoje já estão acessando as redes mineiras as redes locais mineiras ora com mais acolhimento ora ainda enfrentando uma série de dificuldades decorrentes de desinformação desconhecimento das próprias pessoas ou das redes que as atendem sobre os direitos que elas têm barreiras do idioma diferenças culturais entre tantas outras por outro lado também como bem mencionado pelas falas que me precederam essas mesmas pessoas já contribuem muito com desenvolvimento econômico desenvolvimento social das cidades e bairros mineiros e trazendo agregando às redes locais a sua experiência esse caos de diversidade tão potente o seu trabalho os seus esforços então acho que esse é um pouco o ponto de partida que ilustra a importância dessa audiência que foi convocada no que diz respeito à atuação do Acnur agência do ano para refugiados nos últimos anos a gente tem acompanhado iniciativas diversas em Minas Gerais e sobretudo a partir de 2017 a gente tem se aproximado mais e mais desses esforços que vão sendo capitaneados nas diversas cidades o nosso apoio tem incluído por exemplo a doação ou aportes de infraestrutura para algumas redes públicas sócio-assistenciais ou para alguns serviços da sociedade civil a capacitação de gestores e atendentes nessas temáticas e sempre em parceria e em conjunto com prefeituras com as universidades com parceiros da sociedade civil o apoio também algo que já foi mencionado aqui que é sumamente importante que é a esses processos de escuta e de consulta às populações refugiadas e migrantes e também a elaboração de estratégias e de ferramentas de gestão como por exemplo planos exemplo do plano estadual que agora está em elaboração que dêem conta das especificidades que essas populações trazem nas suas narrativas e nessa batalha do dia a dia na busca por um recomeço a gente tem também hoje no estado alguns projetos específicos financiados e implementados em parceria com o serviço jesuíta que presente também com aldeias infantis em Juiz de Fora e nós temos em Minas uma grande vantagem que é no âmbito de um projeto com universidades chamado Cátedra Sérgio Vira de Mello a PUC Minas representada pelo professor Duval é uma parceira já de muitos anos nesse projeto e agora mais recentemente também a UFMG e a Federal de Uberlândia dentre outras que a gente espera que ingressem nesse tema parte do nosso papel vem sendo engajar ou estimular que mais e mais universidades no âmbito do ensino pesquisa e extensão ajudem a promover estudos e intervenções nessas temáticas também de forma a potencializar essas redes locais redes produtivas e de integração local especificamente em relação aos grupos o Aral que estão aqui conosco hoje na audiência que estão ao redor do estado a gente sabe que hoje existem cerca de 6 mil indígenas venezuelanos aqui em território brasileiro essas pessoas são provenientes de quatro etnias principais estão o Aral em Epá Carinha e Pemons e a etnia mais volumosa é a de Waraos parte dessas pessoas está já a gente sabe transitando em território mineiro existe uma estimativa de cerca de 300 indígenas Waraos transitando por algumas cidades específicas Montes Claros como bem destacou a deputada Leninha mas também Belo Horizonte Triângulo Mineiro dentre outras e de parte do Acnuro o esforço vem sendo de apoiar as redes locais na estruturação de grupos de trabalho ou de lugares em que um esforço conjunto tome parte como já aconteceu em Belo Horizonte em Uberlândia Montes Claros e em outras cidades e tentar junto com essas redes locais identificar quais são as saídas possíveis de serem construídas no primeiro momento nesse tema do abrigamento mas também na garantia de proteção à infância no acesso a serviços de saúde dentre tantos outros para que pouco a pouco essas famílias que queiram permanecer nas cidades em que estão possam ir construindo uma estratégia sustentável mais autônoma de integração local por um lado e as demais famílias e indivíduos que queiram seguir transitando pelo Estado possam fazê-lo de maneira segura por fim acho que é importante merece destaque também essas a iniciativa do governo do Estado em no âmbito do comitrate levar adiante essa discussão da elaboração de um plano estadual de políticas para refugiados migrantes retornados e apátridas esforço esse que o Acnur junto com vários outros atores também aqui presentes tem apoiado e parte desse processo agora tem como um grande destaque cerca de 34 conferências livres que organizações da sociedade civil universidades e outros atores públicos vão fazer ao redor do Estado nesse exercício de consulta e de garantia de participação das próprias populações sujeitas do plano e também das respectivas redes locais a gente toma nota também do projeto de lei capturada pela deputada Leninha que chegou ao nosso conhecimento recentemente e em relação ao qual conforme o convite e a abertura nós vamos certamente contribuir também com esse projeto e como já dito essa iniciativa de garantir a normatização numa lei estadual de uma política estadual a gente também entende como uma excelente prática movimento esse que vem sendo feito hoje em alguns estados e aqui em Minas Gerais com esse aporte dos atores locais e da deputada Leninha então agora é inaugurado para finalizar eu diria que existem dois instrumentos muito importantes e recentes no sentido de tempo histórico hoje nesse tema da migração e do refúgio que são dois pactos globais o pacto global para refugiados e o pacto global para uma migração segura ordenada e regular e ambos vão reiterar uma mensagem que é muito simples e ao mesmo tempo muito valiosa que é o fato de que os processos de integração e de proteção a essas populações eles são necessariamente eles demandam o engajamento do todo da sociedade como se nomeia ou seja sociedade civil poder público municipal poder público estadual universidades agências da ONU as próprias populações não dão conta sozinhas da complexidade e por um lado também do valor das oportunidades que essas narrativas que essas experiências trazem então é importante de fato a gente seguir atuando em conjunto e irmanados em comunhão de esforços por outro lado esses pactos também reconhecem que essas soluções com frequência aparecem de maneira mais assertiva justamente nas redes locais nas esferas locais de governo e que são que estão mais próximas ao que essas pessoas vivem no dia a dia nesse recomeço o Acnour então a agência do ano para refugiados segue a disposição acho que de todos os atores e indivíduos que estão aqui a gente vai seguir presente nas redes locais e tentando sempre potencializar esses esforços e apoiar na busca de saídas criativas e inovadoras aqui em território mineiro muito obrigada deputada e desejo mais uma vez boa tarde a todas e a todos obrigada Silvia Sander da Acnour perguntar a Maíra secretária municipal de Belo Horizonte dá para testar seu som ela saiu mas voltou vamos lá Maíra tentar queria saudar o padre Aguinaldo Júnior ele acabou de entrar do presbitério jesuíta e diretor nacional do serviço jesuíta a migrantes e refugiados do Brasil uma saudação da Bícara que ele está na sala daqui a pouco a gente passa a palavra para você então Cida Vieira poderia usar a palavra está aqui representando o arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros por favor Cida boa tarde a todos boa tarde querida deputada Leninha companheira de missão aqui do norte de Minas e saúdo a todos em nome do nosso arcebispo Dom João Justino mas também em nome da Caritas Arquidiocese de Montes Claros que tivemos assim um contato muito próximo com os nossos irmãos e irmãs venezuelanos indígenas que estiveram aqui algum tempo conosco em Montes Claros o que eu tenho a dizer é muito simples mas de forma só a relatar a experiência vivenciada que a gente percebeu que nós estamos num tempo complexo onde muros onde cercas fronteiras são perceptíveis onde o ser humano às vezes é descartado mesmo diante do que ele do que a sociedade faz da da leitura que faz da pessoa do ser e a gente percebe que a chegada dos nossos irmãos aqui em Montes Claros sinalizou pra gente o quanto que a nossa sociedade está despreparada e o quanto ela é excludente e não sabe acolher então nós percebemos que a chegada deles aqui como o Ellison sinalizou foi uma sociedade foi uma chegada que foi apoiada e foi sustentada pela sociedade civil com algumas organizações juntos e percebemos a inoperância do poder público diante dos fatos da realidade então assim até havia recurso liberado para que pudesse dar apoio a esse povo porém o poder público teve dificuldade de executar essa verba destinada a esses povos então assim o que eles conseguiram no final nos últimos tempos foi garantir a alimentação e não conseguiram avançar nos quesitos da moradia da garantia de educação na questão cultural não há esse olhar esse cuidado né então a gente parabeniza a deputada Leninha por esse espaço por criar esse espaço de reflexão é importante que nós todas né pessoas e organizações envolvidas com essas com essa ação que a gente possa estar cada vez mais unidos para garantirmos né políticas públicas que possam garantir esse recomeço mas também promover a proteção dos nossos irmãos e irmãs garantindo para eles a dignidade porque a Ioles foi muito feliz e ela traz e sensibiliza os nossos corações quando ela fala da dificuldade e de estar num país estrangeiro então isso é realmente um desafio e que precisa ser notado apoiado e que precisa ser cuidado pelo nosso pelos nossas lideranças pelo poder pelo poder público então parabéns Leninha parabéns pela iniciativa e que possamos estar juntos aí construindo e buscando políticas públicas que garantam a dignidade desses nossos irmãos obrigada obrigada Cida a Maíra está solicitando aqui peça ao anfitrião para autorizar eu entrar pelo celular também para usar o áudio ok nós estamos providenciando Maíra ok vamos ver Maíra Olá vocês me escutam isso estamos se ouvindo agora ótimo é bom deu esse probleminha aqui né mas vamos lá bom primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade da gente discutir essa pauta tão importante e aí nesse sentido Leninha queria agradecer muito a sua iniciativa né por essa audiência pública né te conheço de longa data né tive a oportunidade de morar em Montes Claros né aquela cidade aquela terra maravilhosa então eu te acompanho há muito tempo né e quero parabenizar mesmo a sua iniciativa né assim como deputada Andréia né que é outra deputada tão importante pra gente em Minas Gerais então agradecer a iniciativa né a atuação dessa casa né a todos os deputados e deputadas da comissão mas também cumprimentar os demais colegas que estão aqui né da sociedade civil do Ministério Público Defensoria enfim das instituições que que atuam e fazem parte né desse nosso amplo sistema democrático que é tão importante então agradecer né reconhecer a importância desses atores pra que a gente consiga construir avanços Bom de forma muito breve eu queria apresentar rapidamente um pouco do histórico né em Belo Horizonte é do da presença né da história né da migração de refugiados enfim é especialmente dos waraus que eu acredito ser né com um pouco tempo então eu vou focar um pouco nessa etnia né que a gente tem muito respeito né pelo processo migratório a gente considera que né de fato a migração ela é um fenômeno né que estará cada vez mais presente né a gente vive um contexto obviamente de desafios do ponto de vista né do sistema de políticas públicas no Brasil do empobrecimento da população né mas a gente considera que o Estado brasileiro né deverá estar organizado e preparado para dar as respostas né que a dinâmica e os fenômenos sociais aconteçam então nesse sentido a migração a gente entende como um processo né que ele vai acontecer e que a gente precisa estar preparado né e aí quando eu falo precisamos estar preparados eu estou falando não só né enquanto o poder público local que eu acredito sim ter uma grande responsabilidade mas também queria chamar atenção né os colegas anteriores falaram da importância de se criar uma política que envolva os demais órgãos e entes do pacto federativo né nesse sentido não tem como a gente pensar em processos de fluxos migratórios né pensando apenas em uma cidade no poder local por isso eu exalto muito né a essa discussão estar acontecendo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a gente já tem alguns espaços né que a gente tem feito a construção e a discussão dessa política do ponto de vista emergencial né mas não só discutir a política emergencial obviamente que pra gente é importante né porque quando o Aleninha fala da a importância dos municípios dialogarem etc isso é muito importante porque o fluxo migratório às vezes acontece no próprio estado de Minas Gerais então os grupos que chegaram recentemente eu vou fazer um histórico rapidamente sobre o ae povo né em Belo Horizonte mas eles vêm também de um processo migratório de outras cidades de outros municípios né e que a gente poderia ter se articulado previamente pra que a gente conseguisse inclusive receber de uma forma né melhor preparada aí os grupos e aí eu tô falando de outros grupos também né mas a gente é muito importante que a gente tenha nesse sentido a gente tem dialogado né com a CEDES com o governo do estado a importância de se criar essa interlocução e necessariamente passar por uma discussão especialmente das cidades de grande porte mas também pensando nas referências nas regiões do estado de Minas Gerais e Belo Horizonte como metrópole capital não vai se furtar né do seu papel nesse contexto entendendo que sim é enquanto uma capital de um estado como Minas Gerais que está né no sudeste do país e que o fluxo migratório tem demonstrado é né um nível de fluxo pra pra região sudeste a gente reconhece sim a importância e a necessidade de Belo Horizonte assumir responsabilidades em relação a esse fluxo e aí eu tô falando de uma forma geral né na discussão de uma política estadual mas ela é urgente necessária e eu queria né dizer da importância da Assembleia estar propondo isso porque quando a gente vai discutir política pública a gente precisa necessariamente olhar pro orçamento né olhar pras estratégias e nesse contexto no contexto do pacto federativo compartilhamento de cofinanciamento e assessoramento técnico que está no bojo das responsabilidades do Estado nos sistemas de políticas públicas é algo essencial então não tem como a gente discutir plano estadual política migratória construção de política pública o Ellerson falou um pouco disso da questão de dotação orçamentária de orçamento não tem como a gente discutir isso sem ter orçamento sem ter cofinanciamento e sem ter assessoramento técnico então eu queria destacar essas duas questões e além disso da importância também da gente dialogar né e criar estratégias de diálogo com o governo federal porque a gente vivenciou em 2019 2020 um processo migratório né aí junto com a política de interiorização né especialmente vindo do norte do país que foi uma política que teve né uma articulação importante com a sociedade civil organizada etc mas que não significou né um compartilhamento de responsabilidade com os municípios então né o processo de interiorização às vezes era feito com aviões da FAB né com uma política formal né mas sem a criação de retraguarda estrutura e orientação em relação a isso então obviamente que a gente tem entidades que historicamente construíram expertise nisso e aí né obviamente o serviço jesuítas e a Cáritas são as duas grandes referências nesse contexto no Brasil em Minas Gerais não é diferente nem em Belo Horizonte mas a gente precisa se alertar para essa questão e aí eu tô falando de uma forma geral sobre a questão específica de Belo Horizonte né a gente acolhe e respeita muito a atuação né dos órgãos Ministério Público Defensoria a própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais e eu queria resgatar aqui que o primeiro grupo né da etnia Uaral que chegou a capital foi em fevereiro de 2020 né então foi logo depois daquelas chuvas né que todo mundo se lembra imagino que aconteceu em Belo Horizonte e esse foi o primeiro grupo que era um grupo com três núcleos familiares totalizando 16 pessoas a gente tendo oito adultos e oito crianças esse foi o primeiro momento que o Belo Horizonte né recebe e que e que tem uma política direcionada para o atendimento ao grupo neste momento a gente né diversos órgãos instituições foram envolvidas nesse atendimento emergencial e não só no atendimento emergencial mas também no processo de integração porque uma parte do grupo quis ficar na cidade de Belo Horizonte né optou por ficar na cidade e outra parte do grupo continuou migrando né inclusive para outros estados e nesse momento aí eu queria né claro que sempre quando eu tenho oportunidade eu agradeço muito né a CNUR que é a agência da ONU para refugiados e a OIM pelo apoio que fizeram a cidade de Belo Horizonte inclusive na formação das equipes na capacitação das equipes que é outra coisa muito importante Heleninha queria ressaltar essa questão né quando a gente fala de um plano estadual e quando a gente fala em serviço estruturação de serviço a gente necessariamente tem que lembrar e pensar né na formação das equipes as formações que a gente fez com a CNUR e com a OIM elas foram muito importantes né para que a gente estruturasse melhor os nossos serviços não só da assistência social como também saúde educação enfim então a gente teve uma oficina né com introdução sobre o atendimento a refugiados e migrantes é um destaque para aspectos documentais acredito que isso é muito importante porque a gente não a gente fica muito focado às vezes no atendimento emergencial é fato que este é um problema mas a questão do processo de integração é outra questão que eu gostaria de chamar a atenção que num plano é necessário que a gente veja isso o segundo grupo que chegou a Belo Horizonte foi em junho de 2021 né já durante a pandemia é esse grupo foi composto por 63 pessoas sendo 28 crianças 10 adolescentes 22 adultos e 3 idosos e aí neste momento é a gente fez o acolhimento emergencial é inclusive com o apoio dos jesuítas né e a parceria que a gente fez é e a gente está e a gente amadureceu muito daquele tempo para lá e aí os jesuítas com sua expertise e apontando né de que esse não era um acolhimento de família comum né de que tinham especificidades que tinham questões na estruturação desse serviço não só a questão da alimentação a disposição do espaço as equipes que fariam parte disso é então a gente a gente se estruturou uma parceria que ela tem um valor de 1 milhão 600 mil reais mais ou menos a gente a essa época a gente fez a provocação junto ao governo federal da necessidade de cofinanciamento a gente teve um cofinanciamento de 200 mil reais mais ou menos mas fomos à frente com essa parceria e naquele momento esse grupo decidiu se instalar em Belo Horizonte né e segue com o processo de acompanhamento e de integração aí não só num momento de uma orientação de serviço emergencial mas pensando também no processo de integração nesses contextos todos a gente contou muito com a parceria eu queria também agradecer eu não tive essa oportunidade antes mas agradecer especialmente aí olha o Marcelo né pelo processo de cuidado nesse nesse atendimento e nesse nesse processo e 29 de setembro então chega mais um grupo do 74 que chegou em Belo Horizonte vindo de Juiz de Fora esse grupo a gente os recebeu em Belo Horizonte eles chegaram na parte da manhã se dirigiram à praça da estação nesse momento a gente já acionou a equipe de abordagem né tentamos uma primeira aproximação ali via o centro de referência da juventude que fica na praça da estação para que eles tivessem acesso a banheiro água saíssem do sol e que a gente dialogasse com eles a construção de uma política emergencial né identificar se o grupo ficaria em Belo Horizonte se não ficaria né se tinham recursos próprios para permanência na cidade se não tinham né porque eu acho que aí eles trazem uma questão importante que é também da gente olhar e avaliar e não ter um olhar de homogeneização dos grupos né eles são grupos diferentes são famílias diferentes e cada um tem uma uma dada apesar do que o Zuni da questão da migração mas tem características expectativas perspectivas diferentes então neste momento a gente fez essa aproximação no centro de referência da juventude ao longo do dia com apoio também dos jesuítas e a a escolha do abrigo São Paulo naquele momento e primeiro que eram 13 núcleos familiares né então dessas 64 pessoas é importante a gente a gente visualizar que são 13 grupos né é um grupo grande né é o maior grupo que a gente recebeu na cidade e naquele momento eles colocam uma série de questões que seriam importantes para esse acolhimento emergencial né então o abrigo São Paulo é a gente já tinha tido uma experiência que a gente avaliou que não era das melhores né que não era ideal na verdade que foi o acolhimento dentro da unidade do abrigo São Paulo então para esse grupo a gente optou por não fazer isso né então esse anexo ao abrigo São Paulo que a defensora descreveu né sobre que tem de fato é uma área compartilhada é um espaço aberto com chão né e uma área aberta com terra e enfim e com a possibilidade ali de de árvores e eles fizeram uma situação de enfim uma organização emergencial para o grupo que inicialmente tinha manifestado que não ficaria na cidade mas que avaliaria as condições e as possibilidades isso aconteceu no dia 29 de setembro e aí no dia 3 de setembro dia 3 de outubro a gente solicita uma reunião emergencial com o governo do estado avaliando que a gente precisaria de criar melhores condições para esse acolhimento mesmo sendo um acolhimento emergencial então a gente fez uma conversa com a secretária Juca que nos atendeu plantamente a gente pediu a agenda e nós compartilhamos com ela a chegada do grupo essa vinda de Juiz de Fora e que os outros grupos já tinham passado por outras cidades então que era importante esse papel do estado nessa coordenação do diálogo entre os municípios e solicitamos ao estado a sessão de uma das fazendas da Fucam para que a gente pudesse acolher emergencialmente o grupo de uma forma melhor até que a gente organizasse um serviço emergencial mais adequado concluo por favor naquele momento então nós começamos uma busca por equipamentos do município identificamos iniciamos o processo de reforma que tem a previsão até o final de novembro para terminar e neste meio tempo a gente teve conversas com o Ministério Público com a própria defensoria a Akinur esteve em Belo Horizonte já tinham planejado de estar em Belo Horizonte logo quando o grupo chegou a OIM também esteve conosco e foi quando a gente fez a visita com esses grupos então estiveram no Abre de São Paulo e no novo local que vai acolher o grupo por mais de uma vez esses atores o representante dos waraus também na última semana e a gente estabeleceu um acordo com o Ministério Público defensoria como a gente faria esse processo de transição caso a gente possa e aí depois deputada se você quiser me passar um telefone de referência eu posso até encaminhar as fotos da reforma que a gente está fazendo lá do layout enfim é um espaço muito grande porque era um centro de saúde então a gente espera criar esse espaço como uma referência de atendimento para além do espaço que a gente já está com os jesuítas que já tem um grupo constituído no processo de integração à cidade então a gente acredita que esse espaço ele será importante para esse acolhimento emergencial mais adequado do que o abrigo em São Paulo então do ponto de vista de apresentação breve tem uma série de questões em relação à presença da saúde no abrigo de São Paulo em outros momentos a gente em outros grupos a gente tinha feito processo de atendimento de saúde nos centros de saúde o grupo manifestou dificuldade para a unidade de saúde por questões culturais mesmo e a gente dessa vez a gente solicitou à saúde que montasse um ponto de atendimento no abrigo nas primeiras 24 horas de chegada deles a saúde atendeu a essa solicitação tanto em relação à questão da COVID avaliação de saúde não só a COVID mas outras possíveis intercorrências de saúde que fossem necessárias a inserção no SUS local inclusive com a indicação indicativo de que seria necessário um atendimento de urgência a gente teve uma gestante que teve o bebê também aqui em Belo Horizonte a gente buscou a inserção na pousada Pampulha naqueles primeiros momentos mas ela voltou para o convívio do grupo enfim então todo esse processo de construção tem muitos nuances foram muitos órgãos envolvidos mas respeitando o tempo que eu acho que eu já passei também eu vou deixar que estarei aqui para esclarecimentos está aqui comigo também o Tiago Costa que é subsecretário de Direito e Cidadania da Esmazac e estaremos aqui para esses esclarecimentos eu tive organizado para vir às duas e meia Conta a Maíra por favor eu considerei importante estar aqui talvez eu não consiga ficar até o final porque a gente lançou hoje o programa Auxílio Belo Horizonte o calendário e a gente semana que vem na terça-feira a gente começa com as consultas e eu tenho uma agenda com a Caixa Econômica Federal e com o pessoal dos sistemas os últimos check-ups do programa mas vou tentar ficar o máximo possível e o Tiago também está comigo aqui representando a secretaria é isso obrigada obrigada Maíra nós vamos para o último bloco dos convidados nós temos a Cíntia Sampaio consultora internacional emigrações nós temos a Juliana Rocha ponto focal em Minas Gerais de organização da OIM organização internacional para as migrações e o padre Aguinaldo Júnior que é do presbitério jesuíta e diretor nacional do serviço jesuíta a migrantes e refugiados do Brasil e a gente vai encerrar com a fala do santo e depois passar para o governo que a gente sempre faz isso o governo escuta e depois se posiciona viu Duílio desculpe aí mas obrigado pela paciência então vamos passar então a palavra para a Cíntia Sampaio por favor é de forma remota também olá boa tarde boa tarde a todos e a todas vocês me escutam escutamos bem pode continuar deputada Leninha deputada André de Jesus muito obrigada pelo convite para participar da audiência pública essas falas mais caminhando para o final elas são desafiadoras porque muitos pontos já foram trazidos mas em contraponto a essa certa dificuldade me alegra de observar a maturidade do diálogo e me alegra ver também a participação da população em situação de migração numa fala empoderada numa fala onde eles têm consciência do que eles têm a dizer eu venho acompanhando o tema da migração e do refúgio no Brasil há muitos anos eu sou pesquisadora sou atuante venho da sociedade civil já trabalhei nas principais entidades da agência das agências da ONU hoje eu venho trabalhando estou num network um pouco mais internacional venho trabalhando para outras agências outras parcerias sou autora de algumas publicações que eu gostaria de partilhar já conversei com o seu assessor pedi para ele partilhar com a comissão de direitos humanos essas publicações a gente vem trabalhando muito o tema do advocacy do papel do advocacy na aprovação da lei nacional de migração então tem alguns elementos das falas aqui né até agora pautadas que trazem o tema da lei de migração que foi aprovada em 2017 que é uma lei muito recente e que é uma lei que ela nos dá um outro paradigma para atuação no trabalho com a migração no Brasil mas ela ainda também tem muito espaço de disputa e de construção então a gente tem por exemplo o artigo 120 dessa lei onde fala da necessidade da regulamentação em parceria com sociedade civil com os estados com os municípios para a gente debater esses aspectos mais operacionais da lei de migração inclusive no acesso a recurso federal então é um tema que a gente não pode deixar de lado a gente teve um timing muito interessante com a migração venezuelana na qual ela traz uma série de benefícios eu fiz dia desses uma fala para o conselho regional da assistência social em Minas Gerais e eu fiz um apurado eu sou assistente social de formação fiz um apurado sobre a atuação do serviço social nos últimos anos e é impressionante o serviço social assistência social no Brasil ela tem que levantar as mãos e agradecer a chegada dos migrantes venezuelanos pela mobilização que foi demandada do estado e das respostas então da mesma forma que eu sempre falo que assistência social tem que agradecer a chegada ao fluxo venezuelano a gente também em termos de política nacional de legislação a gente tem que agradecer ao fluxo haitiano que todo o debate que foi fomentado e foi instigado que resultou ali na lei de migração ele foi muito pautado pela migração haitiana a sua época e assim nós temos vários fluxos e um grande desafio da construção de política pública no Brasil em geral não apenas da migração é justamente ela entrar na pauta política nós sabemos que é uma dificuldade a gente tem uma gama de temas e de emergências e tudo mais e uma outra publicação que eu fiz então eu deixo partilho com vocês essa publicação sobre o papel da sociedade civil em especial no Advocacy pela lei de migração e uma cartilha especializada também com as informações chaves que podem auxiliar também a atuação no estado então principalmente da sociedade civil aí pautando não só o legislativo mas o executivo também e uma outra publicação que eu acho que é uma publicação pode ser bastante interessante para vocês é um estudo eu fiz em parceria com a Camila Baraldi sobre a atuação desenvolvimento da política municipal de São Paulo para os migrantes da cidade de São Paulo essa publicação em especial ela aborda um tema que pode ser muito interessante também para o debate Minas Gerais que não é só a construção da lei digamos que a construção da lei e que vai eventualmente ganhar corpo e resultar numa política de estado no caso no estado subnacional é um desafio mas ele é um certo desafio relativamente fácil porque havendo vontade política havendo mobilização social havendo uma série de elementos que a gente alenca ali no estudo para que esse alinhamento astrológico resulte num instrumento normativo você tem os outros desafios que já foram apontados aqui então a gente tem também não só esse desafio da construção jurídica normativa mas também da organizacional quem é autoridade social à frente dessa política como essa política ela vai ser coordenada ela vai ser centralizada em um órgão de estado e isso vai dizer muito se esse órgão é uma secretaria de justiça se é uma secretaria de direitos humanos se é o gabinete do governador então você onde essa política vai ficar alocada já diz bastante como ela vai ser implementada se esse órgão ele fica à frente se ele transversaliza a experiência de São Paulo por exemplo eles transversalizaram então havia uma coordenação específica onde a função dela era treinar as outras as demais secretarias na área no tema de migração e refúgio e apoiar a realização a adaptação dos serviços ou a criação de serviços específicos para essa população nas secretarias de outros temas então foi uma estratégia digamos muito bem sucedida porque esse estudo a gente leva também a gente faz análise não só como a política foi criada mas como a política ela segue sendo implementada mesmo com a mudança de diversos governos essa política de São Paulo ela foi criada desenvolvida em 2012 não como uma coisa uma meta já definida clara e com objetivos de onde ela chegaria mas com a série de elementos que foram se somando e ao final de uma determinada gestão ela ganha corpo e há uma compreensão de um timing político para transformar esse corpo de ações isoladas em um coletivo onde ele fica protegido no marco de uma lei municipal mas que também ele tem essa estrutura organizacional que vai dar suporte para ela ser implementada técnico e operativa também precisa-se saber quem são as pessoas à frente da implementação dessa política quais são as ferramentas de gestão para que no eventual mudança de gestão esse registro esteja dado esteja deixado que ocorra uma transição isso a gente faz uma análise bem bacana no estudo em outra ocasião se a gente tiver mais tempo para a gente conversar a gente pode ir fase a fase mas também partilho para que vocês possam ter acesso e o tema orçamentário obviamente é muito necessário e no estudo a gente consegue provar que muito se foi feito e muito segue sendo feito com muito pouco recurso então existem essas parcerias também com o governo federal no que tange o tema dos abrigos que gera um volume muito elevado de recurso mas enfim a gente eu queria partilhar a necessidade e o desafio que vocês terão no outro momento para seguir aprofundando e seguindo nessa linha do trabalho da institucionalidade social da política da sustentabilidade dela ao longo do tempo e eu acho que por fim só para complementar eu queria falar que curiosamente a gente analisa no estudo da política de São Paulo uma série de elementos que contribuíram para a sua construção para o seu sucesso o tema da visibilidade pública inclusive é algo muito muito bem avaliado mas a gente eu entendo e a Camila Baraldi entende também que a política ela se centrou em valores em princípios que foram inegociáveis todo o resto se negociava se adaptava se conversava mas teve quatro valores que foram inegociáveis e a gente entende que eles são os pilares dessa política e do sucesso dessa política já passando três quatro prefeitos não sei quantos coordenadores da política não sei quantos quantas pessoas no corpo técnico com essas transições todas de gestão a política continua ela evoluiu ela hoje não só tem a coordenação mas ela também tem um conselho municipal de imigrantes de forma paritária participação de imigrantes mas também de órgãos da prefeitura enfim ela evoluiu praticamente em todos os setores que ela vinha atuando então esses valores eu queria partilhar com vocês eu acho que a mensagem que a gente pode contribuir melhor agora o primeiro esse primeiro valor é o reconhecimento da importância dos novos fluxos migratórios para a cidade de São Paulo no caso e a importância dos imigrantes como sujeitos de direitos então quando a Secretaria de Direitos Humanos ia conversar com a outra secretaria ia viajar alguma resistência alguma limitação não isso aqui eles são importantes para a nossa sociedade eles são sujeitos direitos isso é inegociável o outro tema a promoção e garantia dos direitos fundamentais das pessoas migrantes então se trabalhou muito sobre esse aspecto também na próprio convencimento treinamento da própria gestão mas com os atores interlocutores externos também o terceiro valor seria a promoção da integração social e cultural mediante intercâmbio de saberes entre as diferentes comunidades no espaço público o espaço público ele não foi só promovido mas reconhecido porque já existia uma série de atividades uma série de experiências de vivências migrantes na cidade que elas não eram visualizadas e aqui eu acho que teve uma pessoa que já trouxe essa necessidade também de dar visibilidade de promover e de reconhecer essas pessoas como partícipes elas não estão apenas à margem elas estão em nossa sociedade a gente precisa conhecê-las e por fim a não criminalização daqueles que migram e o respeito ao direito da mobilidade então é um princípio também negociável que para qualquer articulação qualquer conversa é um princípio que não se pode perder de vista e por fim eu gostaria de dizer que existe no Brasil uma série de articulações em nível estadual em nível municipal de comitês de conselhos na área de migração refúgio a patridia enfim uma série de nomenclaturas então a gente pode até usar a provocação do professor Duval da mobilidade humana ou das migrações internacionais como queira mas que esses espaços eles existem a gente já tem um mapeamento a título de pesquisa e eles não estão articulados inclusive entre si as experiências que Minas Gerais tem não está sendo talvez conhecida por Mato Grosso do Sul não está sendo conhecida por São Paulo tanto as dificuldades como os avanços como a forma de trabalho então a gente está nos fóruns que a gente vem participando a gente vai levantando também um pouco dessa provocação da necessidade desses espaços de comitês de conselhos se conhecerem e trocarem suas boas práticas e unirem forças também para o diálogo com o governo federal obrigado agradeço mais uma vez me coloco à disposição e boa sorte para o trabalho de vocês aí em Minas Gerais obrigada Cintia a gente segue de fato na parceria vai ser acionada em outras oportunidades a gente vai ouvir Juliana Rocha que é ponto focal de Minas Gerais da Organização Internacional para as Migrações Juliana boa tarde boa tarde boa tarde estamos te ouvindo escutam bem escutamos bom a OIM agradece imensamente o convite dessa ilustre comissão de direitos humanos que abriu espaço para o debate dessa importante pauta é uma honra para nós estar presente aqui e poder contribuir com essa discussão eu cumprimento a presidente a vice-presidente dessa comissão a excelentíssima deputada Andréa de Jesus e a deputada Leninha e aos demais colegas e autoridades aqui representadas bom para quem não nos conhece muito bem a OIM é a Organização Internacional para as Migrações ou a Agência das Nações Unidas para as Migrações e atua no Brasil desde 2016 bom pouco antes disso mas teve sua sede fundada aqui no Brasil em 2016 temos representações em 12 estados do Brasil e exercemos uma uma atuação um pouco mais profunda aqui no estado de Minas Gerais especialmente desde o ano o ano passado né o final do ano de 2020 com a inserção de um ponto focal para o estado de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte eu quero falar um pouco sobre a contextualização da questão migratória aqui em Minas e apresentar alguns desafios né focado especialmente também na nossa atuação enquanto OIM no estado então na década de 2010 foi bastante significativa para o Brasil no campo político econômico e social e na seara da migração internacional o Brasil registrou uma forte presença de imigrantes de diversos países em especial das nacionalidades do Haiti e da Venezuela o fluxo haitiano se intensificou a partir de 2010 o que motivou o governo brasileiro a criar vias para receber esses migrantes como a concessão de visto humanitário na segunda metade da década de 2010 a migração venezuelana veio se juntar a esse processo que transformou esse período no mais emblemático para a migração internacional do Brasil hoje o Brasil tem pouco mais de 258 mil venezuelanos e de igual maneira esse fluxo venezuelano impulsionou o estado brasileiro a construir estratégias para o acolhimento dessa população tais como a operação acolhida e a interiorização a nova realidade migratória que se desenhou no país a partir de 2010 também impulsionou a criação em 2017 como bem comentado pela colega Cintia da nova lei de imigração e outros colegas da nova lei de imigração que mudou o paradigma anterior colocando o migrante como sujeito de direitos e não mais como uma questão de segurança nacional como ocorria no estatuto do estrangeiro em Minas Gerais como bem contou o professor Duval é um estado que recebe esses dois fluxos importantes esses dois fluxos migratórios de venezuelanos e de haitianos e estima-se hoje por dados da Polícia Federal que haja no estado cerca de 58 mil imigrantes desses 58 mil a maioria são de haitianos seguidos por colombianos e italianos e também o estado ocupa uma importante posição no cenário da interiorização sendo o sexto estado da federação em termos numéricos a acolher os venezuelanos interiorizados Minas se caracteriza também por uma diversidade de movimentos migratórios registrando um importante fluxo de deslocamento de saída de brasileiros e portanto a pauta dos retornados é igualmente importante para o estado de Minas Gerais como a pauta dos migrantes refugiados e apátridas da mesma forma como a mudança no cenário migratório brasileiro ocorrida na década de 2010 impulsionou o governo e a sociedade brasileira a repensar e a redesenhar o seu modelo jurídico e de políticas para os migrantes Minas Gerais vive um momento em que diversos atores buscam construir caminhos para promover a efetivação e a garantia desses direitos exemplo disso é a propositura do projeto de lei 3.200 de 2021 de iniciativa da deputada vice-presidente dessa comissão e a construção do primeiro plano estadual para migrantes refugiados apátridas e retornados do estado de Minas Gerais capitaneado pela CEDES e aqui também representada bem como pontualmente observamos a elaboração e construção de políticas municipais para essa população a exemplo disso do que acontece no município de Contagem no desenvolvimento do plano estadual o estado nesse mês especificamente nesse mês de novembro exprecia a realização de conferências livres nas quais se buscou ouvir e atender as demandas da população sujeito desse plano beneficiário desse plano bem como se visa construir propostas para efetivar esses direitos e a OEM nesse sentido apoia o desenvolvimento de políticas locais no estado de Minas Gerais por meio de diversas ações mas principalmente por meio da certificação Migra Cidades o Migra Cidades é uma iniciativa que busca capacitar os atores locais busca impulsionar o diálogo migratório e certificar o aprimoramento da governança migratória também a Migra Cidades busca dar visibilidade às boas práticas identificadas no estado e em alguns municípios brasileiros na certificação da certificação participam o estado de Minas Gerais pela segunda vez consecutiva e pela primeira vez os municípios de Belo Horizonte Contagem e Juiz de Fora junto com outros 42 estados e municípios brasileiros é nesse contexto que nós temos a oportunidade de contribuir que a OEM tem a oportunidade de contribuir com o debate promovido por essa casa legislativa sobre os desafios enfrentados por essa população na efetivação de direitos e é importante ressaltar que alguns desafios vividos pela população migrante em Minas Gerais foram agravados pela pandemia do Covid por exemplo a regularização documental foi impactada pelo fechamento das fronteiras e pelas restrições intermitentes quanto a entrada de pessoas no país aumentando o número de imigrantes em situação de irregularidade documental e a falta dessa regularização documental pode sabemos que ela pode dificultar o acesso desses migrantes aos demais direitos garantidos como os direitos econômicos sociais e culturais além da questão documental os imigrantes sofreram impactos significativos no que diz respeito a sua integração laboral e econômica muitos migrantes assim como brasileiros perderam seus empregos ou tiveram a sua renda diminuída nesse difícil período de pandemia a redução da renda deixou essa população mais vulnerável a aceitação de trabalhos informais ou trabalhos com poucas ou sem nenhuma garantia de direitos já consolidados no país de igual forma a diminuição da renda levou a população imigrante a uma situação de insegurança alimentar situação essa que nós da OIM podemos comprovar de perto durante a implementação de um projeto de CBI que promoveu assistência direta a imigrantes por meio da entrega de cartões de alimentação a cerca de 400 famílias em todo o estado de Minas Gerais especialmente na região metropolitana no Triângulo e no norte de Minas diante desses desafios que acredito que foram melhor exemplificados especialmente pelos migrantes aqui presentes fica a reflexão sobre as causas que levam às violações dos direitos dessa população aqui no estado nós da OIM acreditamos que a construção de normativas e de políticas públicas para atender as necessidades básicas dessa população é um caminho viável para a efetivação dos direitos e nesse sentido a OIM se coloca disponível para apoiar os processos de construção de leis de planos e de políticas específicas para a população migrante retornada em Minas Gerais como nós já bem reafirmamos o nosso interesse em apoiar a construção e enfim tanto do projeto de lei que está em pauta quanto do plano estadual eu encerro a minha fala agradecendo novamente a nossa participação esperando ter contribuído de alguma forma para esse rico debate muito obrigada obrigada Juliana muito obrigada nós vamos ouvir então o padre Agnaldo Júnior presbitério presbítero jesuíta e diretor nacional do serviço jesuíta a migrantes e refugiados no Brasil padre vamos ver você está aqui isso estamos te ouvindo estamos te ouvindo a senhora deputada Leninha pois obrigado por esse espaço queria cumprimentar a mesa da pessoa deputada Andréia presidente dessa comissão a senhora deputada Leninha autora dessa audiência pública importante dar voz e vez e celebrar esta mesa com esses três migrantes nossa colaboradora Joris migrante indígena a Judete haitiana representa a força do povo haitiano nesse estado e o cacique santo que vamos daqui a pouco escutar também fechando esta audiência queria fazer em três aspectos basicamente de forma muito breve porque o tempo já nos urge também assim o primeiro é exatamente reforçar aqui o compromisso da igreja católica com as migrações caminhar junto com os migrantes refugiados descartados da sociedade de hoje a migração como sabemos é um fenômeno que tende a crescer em cada ano em dez anos dobramos o número de pessoas forçadas a migrarem no mundo então é um fenômeno que de fato tem desafiado a todos os países a dar uma resposta à altura deste fenômeno e aqui em Minas de modo especial celebrar digamos essa resposta articulada também da igreja aí em Minas desde as vidas de Jesus nossas grandes parceiras aí em Belo Horizonte as irmãs sagradas coração de Maria que também tem sido um ator importante nessa resposta os franciscanos a própria parceria com a PUC Minas com a Cáritas Regional aí de Minas arquidiocese em Belo Horizonte da pessoa do amor padre Júlio que tem também com a prova dado um esforço grande e arquidiocese em Montes Claros é um prazer escutar a nossa irmã de Montes Claros agora e aí um abraço também a Dom João Justino que também tem sensibilizado nessa resposta com os que chegaram na arquidiocese de Montes Claros e dizer isso como a igreja em caminhar junto com essas pessoas a igreja ela é um ator um ator importantíssimo essa resposta porque ela tem uma tradição se não quiser milenar em acompanhar essas pessoas mundo a fundo hoje atualizamos e damos continuidade a esse trabalho humanitário da igreja não poselitista mas humanitário de ver realmente no imigrante no refugiado um irmão um ser humano um sujeito de direitos como falamos há pouco também assim o segundo aspecto que eu queria reforçar é a importância da sensibilização de toda a sociedade brasileira sobre esta realidade ainda há uma espécie de invisibilidade dessa realidade dos migrantes e refugiados fazer ênfase sobretudo na parte positiva da migração que aí a professora Duval é um excelente personagem para desmontar um pouco isso e reforçar o aspecto positivo que os migrantes e refugiados trazem também ao país aportam ao país e não somente ficarmos com aquela pauta negativa e aqui dizer que é importante sensibilizar toda a sociedade para desconstruir o que eu chamo de medos e mitos para realmente mostrar o lado e a face positiva da migração e um país como o nosso criado e formado de forma diversamente cultural com muitas nacionalidades então assim o Brasil não pode dar uma resposta menos do que realmente crescer com uma sensibilidade maior com os que chegam para buscar uma sobrevivência no nosso país ou chegam para recomeçar uma vida também com mais dignidade em nosso país e aqui queria destacar também o tema da comunicação importantíssimo porque o que não é visto não existe e não é conhecido então assim trabalhar também na comunicação a nível do estado do município das próprias organizações também fazer chegar a mensagem positiva em relação à migração nos quatro cantos da cidade dos estados do nosso país como um todo trabalhando pautas para comunicação por exemplo desconstruir os termos que o migrante é o ilegal que o refugiado está fugindo de algo que o faz ser perseguido aqui no próprio país no nosso país então assim a comunicação ainda tem muito o que avançar quando a gente assiste os jornais dá pena às vezes ver como às vezes é referenciado a questão do migrante e do refugiado então essa sensibilização da sociedade como um todo é uma tarefa pendente e que creio que todos nós estamos de certo modo comprometidos um pouco e mudar essa realidade mudar esta pauta mudar essas narrativas para um aspecto mais positivo e o terceiro aspecto é celebrar essa audiência pública celebrar o projeto de lei que está tramitando nesta casa com colaboração também de todos nós celebrar a presídio dos migrantes sentados dando-lhe voz em vez também no nós aqui organizações e brasileiros falando pelos migrantes e refugiados mas escutá-los dando-lhe voz em vez desse processo o terceiro aspecto é celebrar também o envolvimento das instâncias públicas aqui então celebrar da secretária Maíra a parceria que viemos construindo ao longo desses meses para poder acompanhar a integração desses migrantes na cidade não é aqui um projeto e um trabalho de poder responder só a emergência mas realmente fazer avançar uma integração mais duradoura desses migrantes em Belo Horizonte mas em Minas como em geral também então celebrar essa parceria junto da prefeitura de Belo Horizonte celebrar esse projeto de lei que está tramitando também nesta casa para dizer que o nosso ideal é exatamente fazer a construção da política pública mais duradoura isso sim as gerações vão passar os centros públicos vão passar mas uma lei uma vez que se estabiliza ela permanece e permanece garantindo direitos e acesso às pessoas a políticas destinadas a elas então aqui basicamente falar também do tema da capacitação você falava da sensibilização da sociedade em geral a capacitação do servidor público ela também continua uma tarefa pendente então não é uma atividade que se faz uma vez e está resolvido é uma atividade constante então aqui é preciso também a gente não poder negligenciar a capacitação que eles faltam informação mesmo falta quem os ajude realmente a ter um outro olhar sobre como atender uma pessoa migrante refugiada no serviço público aqui era sempre seja da saúde seja na educação na assistência social no trabalho e renda então a necessidade é urgente realmente pensar a capacitação sistemática continuada ampla em todas as secretarias e espaços onde estão os servidores públicos de modo geral assim também e termino termino agradecendo realmente esse momento acho que aqui celebrar aqui nos alegrar com esse espaço que vamos dando em Minas e como cultura mineira a gente não pode ter uma resposta também assim menor do que isso acolhedora calorosa a essas pessoas e reconhecendo neles como irmão uma irmã nossa também um familiar se quisermos mais próximo de nós então é isso desejo também que os próximos passos sejam fecundos e deixar também a nossa disponibilidade para seguir como parceiro seja com o estado com o município e as demais organizações também que celebramos a parceria junto o Acnur o modo especial que é nosso grande parceiro no Brasil como um todo então assim estar à disposição e podem contar conosco naquilo que pudermos também estentar a nossa mão e fazer juntos construir juntos esse caminhar juntos com os milhões de refugiados em Minas obrigado obrigada padre Aguinaldo antes de passar para o cacique santo que vai fazer uma breve intervenção eu queria aproveitar publicamente agradecer inclusive ao serviço jesuíta que ajudou na mobilização a Caritas Regional Minas Gerais que ajudou no transporte dos indígenas e todos que de uma forma direta ou indireta ajudaram na construção dessa audiência eu passo então a palavra para o cacique santo boa tarde a todos a todos presentes minha mãe santo é cacique guarau da Venezuela eu quero falar um pouco mais aqui no Brasil estamos estamos vivendo um pouco melhor um pouco melhor e nós que estamos fazendo tarefas na rua isso não é só para nós isso é para também para ajudar os irmãos que estão na Venezuela porque as irmãs na Venezuela estão passando fome estão passando coisas complicadas na Venezuela então nós estamos mulheres estão fazendo tarefas na rua estão fazendo esmol esmol na rua isso não é só para nós repito é para também mandar para Venezuela e agora quero falar também na política aqui em Brasil tem que respeitar nosso guarau também nosso guarau também nosso igual como como todos os homens que estão no Brasil porque já nos venimos de Venezuela vulneráveis a coisa está muito complicada então venimos para cá aqui na política Brasil tem que respeitar o guarau também a esta coisa que outra coisa que eu vou dizer estamos na vila em Alberto Hurtado estamos esperando na espera ainda todavía não tem nada para ajudar a nós estamos esperando esse projeto que saiba vamos esperar isso e saiba esse projeto a lo menos vamos ter um pouco um passo mais um pouco melhor nossa vida e aqui aqui em Brasil já não pensamos para voltar a Venezuela agora está falando o serviço jesuita está falando muito bom vai ser ajuda vai ser tudo ok e depois nós mesmos já estamos planificados para conseguir um terreno um terreno para ser uma vivienda para nós mesmos aí nós temos que organizar bem organizados e nossos filhos estudar para que aprendam a falar português e agora no momento aqui em Brasil venezolano mulheres homens não falam português não entendem quando falam português não entendem nada então nós precisamos que aqui em Brasil em Belo Horizonte que nós temos uma instituição para crianças para poder aprender escrever falar português ensinar entende então é bom isso é um projeto é um projeto bom não pensamos mais para portar para Venezuela e não nós não podemos pelo menos um um governo político estado pelo menos não pode falar não pode portar para Venezuela ninguém ninguém nós venimos aqui em Brasil porque a situação lá em Venezuela está muito 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 mal aqui nosotros estamos bem estamos comendo aí aí comida serviço de suíça está ajudando a nós por a comida por a casa já não estamos pagando nada aqui na vila na Santa Amélia então ainda falta para ajudar muitas graças boa tarde para todos obrigado ao cacique santo a gente agora convido do William Silva Campos subsecretário de Direitos Humanos que ouviu todas as falas até agora ele está nessa audiência representando a secretária Elisabeth Chucá que é a secretária de Estado de Desenvolvimento Social obrigado quero cumprimentar a presidenta da Comissão de Direitos Humanos deputada Andréa Jesus cumprimentá-la deputada Leninha agradecer pelo convite de estar aqui cumprimentar também o cacique San Gildete Ioles a quem ouvi atentamente cada fala dizer inicialmente que é um prazer estar aqui nessa casa e é sempre muito boa essa oportunidade de escuta e de debate com o parlamento porque aí a gente aprende e aprimora na elaboração das políticas públicas esse é o papel do executivo e do parlamento eu quero começar destacando um pouco da fala de vocês duas Ioles e Gildete que falou da necessidade de políticas públicas específicas efetivas e das dificuldades que os povos que os migrantes encontram quando chegam aqui nesse sentido a gente tem no âmbito do Estado e aí vale um destaque que é para o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado e Apátrida Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais é o Comitrate essa é a arena colegiada legítima para tratar dessa pauta está aqui comigo hoje me acompanhando o Daniel diretor de proteção da CEDES que também é responsável por essa pauta de migração e o Estado vem tendo uma atenção cada vez maior para essa pauta deputada Leninha e isso nós já discutimos em reunião recente eu quero ressaltar aqui a elaboração do primeiro plano estadual de políticas públicas para refugiados migrantes apátridas e retornados de Minas Gerais é um formato inovador que conta muito com a participação popular na construção do plano estão escritas hoje 34 conferências livres que se realizarão agora a partir de novembro e aí como destacou a Juliana e a Silvia OEM e a Knur esse é o caminho para construirmos no Estado políticas públicas sustentáveis e duradouras porque nós precisamos de um plano efetivo no Estado para a gente seguir esse caminho esse foi um destaque inclusive do padre Ignaldo do serviço jesuíta com quem a gente tem muito dialogado também ainda no âmbito do comitrate um grupo de trabalho para regularização de registro civil com apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública de Minas Gerais também membros do comitê na articulação com as redes de apoio local e para apoio na documentação dos migrantes um destaque que eu gostaria de fazer também é a obtenção do certificado em governança de políticas migratórias pela Organização Internacional de Migrações OEM a CEDESI ganhou o selo Internacional Migra Cidades 2020 e está agora trabalhando a renovação do selo 2021 isso é resultado de um trabalho que as equipes vêm se dedicando muito ao tema e agora mais especificamente por essa demanda emergencial recente que desafia o poder público é uma cultura diferente são hábitos alimentares diferentes nós temos que trabalhar na garantia dos direitos na inclusão respeitosa na integração com a sociedade mineira que é uma sociedade acolhedora nosso povo é muito acolhedor mas a gente precisa o poder público precisa dar as orientações e nesse sentido precisam estar alinhados municípios estado união porque é uma integração de ações e de esforços que se complementam a competência estadual para essa matéria é de articulação capacitação coordenação apoio a sedes locais e regionais de atores privados e governamentais que atuam diretamente com o público-alvo esse é o papel que compete a secretaria de estado de desenvolvimento social sedes e a subsecretaria de direitos humanos nos termos da lei a gente entende da necessidade do apoio emergencial mas as competências de atendimento nas áreas sociais básicas é doente local isso não exime a responsabilidade do governo estadual e do governo federal que precisam atuar nesse apoio e nessa soma de esforços como bem destacou a secretária Maíra e aí algumas respostas já imediatas estão sendo elaboradas assim que a secretária Elizabeth Juca foi demandada pela prefeitura de Belo Horizonte com a possibilidade de dois locais duas fazendas da Fucam para acolher ainda que provisoriamente os varaus a secretária determinou de imediato fossem realizadas visitas técnicas das famílias para ver a adequabilidade a adequação e a possibilidade das famílias ali ficarem mas nós temos dois relatórios técnicos que apontam para impossibilidade as fazendas infelizmente não atendiam conforme se tinha expectativa anterior mas outras ações estão sendo realizadas o estado vem se empenhando no sentido de articular com a CNUR já de imediato a capacitação para a realização de com as regionais da CEDESI para capacitação emergencial voltada especificamente para a comunidade oaral porque é preciso entender as culturas e preparar as cidades que podem recebê-los a qualquer momento a gente percebe já um fluxo migratório em algumas cidades do estado mas esse fluxo pode aumentar e aí a preparação desses atores dos órgãos municipais é essencial para que as estratégias locais sejam mais desenhadas e as prefeituras também estejam preparadas para recebê-los nesse sentido o mapeamento desse deslocamento no estado é algo que já está em planejamento a escuta qualificada aos grupos que já chegaram a Belo Horizonte vão também ajudar a desenhar as políticas que precisam ser realizadas de imediato um grupo de trabalho específico está sendo criado no âmbito do comitrate para tratar de todas essas questões e aí eu retomo deputada Leninha aquela conversa que tivemos com a presença da secretária Elisabeth da necessidade de respostas rápidas e esse grupo no comitrate é o mais adequado para dar essas respostas até pela composição que tem o comitê e ele contará com todo o apoio necessário do governo do estado da CEDES por meio da CEDES para que essas ações sejam de fato implementadas mas acreditamos e aqui vale o destaque mais uma vez na importância da realização do plano estadual com previsão já de conclusão para o primeiro semestre do ano que vem a partir de 34 conferências livres que já estão sendo realizadas que serão realizadas agora em breve com a participação com a ampla participação da sociedade é um desafio para os municípios para o governo do estado é uma questão nova nós estamos ainda aprendendo a lidar com essa questão e a desenvolver estratégias e planos que atendam emergencialmente que dê uma resposta emergencial mas que também tenhamos num cenário de médio e longo prazo algo mais estruturado e aí aquela necessidade que a Gildete colocou das dificuldades que a comunidade que os migrantes tem com a língua portuguesa na inserção do mercado de trabalho em conhecer seus direitos essa qualificação da rede essa capacitação inclusive para os municípios ampliando isso a nível de estado é fundamental para trabalhar esse acolhimento e para que essa integração com a sociedade mineira seja mais efetiva mais harmônica de fato acolhedora é isso que desejamos é um desafio que estamos dispostos a enfrentar a construir por meio do diálogo contamos muito com o apoio fundamental do parlamento mineiro da assembleia das senhoras deputadas dos senhores deputados nessa discussão com a sociedade com as entidades que tem muito nos apoiado e aqui vale o registro Acnu OEM o serviço o serviço jesuíta e a PUC Minas principalmente para a elaboração do plano mineiro então deputadas gostaria de colocar a CEDES mais uma vez à disposição dizer que estamos empenhados nessa construção nesse diálogo com as prefeituras com as entidades envolvidas primeiro para dar uma resposta rápida necessária e segundo para que a gente tenha de fato uma política estruturada de estado a partir do plano estadual agradeço mais uma vez pela oportunidade ouvi atentamente e tomei registro de todas as falas eu acredito que vai contribuir para as nossas discussões nos grupos de trabalho e tenho expectativa promissora de que tenhamos num futuro breve essa situação melhor construída para os orals para os migrantes em geral e para que tenhamos uma resposta efetiva e positiva para a sociedade mineira obrigado mais uma vez pela oportunidade pelo convite dizendo que continuamos à disposição hoje a secretária Elisabeth Yucá o compromisso de agenda teve incompatibilidade de estar aqui mas ela está acompanhando pessoalmente diretamente essa questão e empenhada nas tratativas para que a gente chegue a esse bom tempo muito obrigado boa tarde obrigada ao subsecretário do Ilho Silva Campos representando a Elisabeth Yucá nós estamos caminhando para o final temos alguns requerimentos não vamos ler todos mas pelo menos alguns mas eu creio que essa audiência cumpriu o objetivo importante a que se propôs eu acho que ela trouxe elementos inclusive das questões culturais gastronômicas da linguagem enfim além do teto e da comida há outras coisas para ser construídas aqui nesse estado além da lei das conferências como a gente fazer também esse mapeamento enfim aqui saíram diversos elementos que vão se somar nos esforços que estão sendo feitos não só pela Assembleia com essa audiência pela Comissão de Direitos Humanos essa discussão da dotação orçamentária é importante a gente ter um plano estadual que contemple toda a diversidade que nós estamos falando além da questão da moradia do emprego e renda da cultura da comida enfim são coisas que estão aí para a gente fazer essa dar continuidade ao debate que nós iniciamos eu consulto a deputada André se quer fazer alguma consideração antes da gente finalizar antes da gente lê os requerimentos sim presidenta presídio dessa audiência primeiro eu quero reforçar da importância de estabelecer debates ouvir as partes para nós fica muito caro o debate do enfrentamento ao racismo e à xenofobia eu acho que são fundamentais a gente quando a senhora apresenta o projeto de lei aqui na casa inclusive provocando um debate criar uma política no estado nós também estamos com isso enfrentando o racismo que é estrutural e estruturante mas é institucionalizado porque a negação de direitos também tem cor tem etnia tem raça então a gente não pode deixar de dizer isso desafios com imigrantes com refugiados é histórico mas nós sabemos também quem são as etnias e a cor de pele que fica retardado nas políticas públicas porque desde 1888 tem política de incentivo de europeus para entrar no Brasil então nós também temos que estar atentos a isso sobre o orçamento de fato nós temos um orçamento na CEDES muito enxuto não dá para negar que não é a prioridade do governador Zema mas nós vamos seguir cobrando construindo junto e demonstrando que essa diversidade étnica racial culinária e de presença no estado de Minas Gerais é um ganho para o estado então não é despesa é investimento um estado diverso aberto e que já constrói alternativas sem o estado mas o estado pode participar e qualificar o que entidades já estão fazendo e para finalizar eu fiquei preocupada que na fala da secretária Maíra eu não percebi as respostas as recomendações da defensoria avançando e aí eu fico ainda mais preocupada quando o estado diz que fez vistoria nas duas fazendas e nenhuma das duas atende mas aí como que a gente vai chegar nesse lugar qual será a ação do estado e da própria prefeitura de Belo Horizonte que de algum momento anunciou que tem recurso destinado para tratar isso então contrate pessoas busque nessa situação emergencial resposta mais objetiva nós estamos falando de uma máquina de estado que tem recurso muito mais do que a sociedade civil parabenizo a Caritas e outras entidades que atuam mas o estado é uma máquina que tem condições de dar respostas um pouco mais ágeis nessa situação já houve um óbito nós precisamos ser mais ágeis para dar respostas para que não haja nenhuma mais nenhuma morte mas que a dignidade das pessoas também seja alcançada respeitando a cultura e aí eu queria sugerir deputada Leninha que em requerimento a gente também recomende a prefeitura de Belo Horizonte que hoje vai atender a política da educação ela é local nós reconhecemos isso mas entre o grupo dos araus tem professores que falam português e que são que domina a língua materna eles podem participar da educação eles podem ser contratados isso gera renda isso dá dignidade ninguém quer viver de cesta básica a vida toda eles podem ser contratados então tem saídas historicamente a gente constrói isso na marra eu venho de militância mas agora eu sou estado e eu vou cobrar de fato que o estado haja com agilidade necessária e que o ministério público cobre mesmo que gerem prazos que esses prazos gerem multa para que as coisas caminhem um pouco mais rápidas os prazos são necessários mas nós temos a prefeitura a prefeitura de Belo Horizonte tem condições de responder com mais agilidade conta com a gente estou muito fico preocupada e por isso me coloca à disposição para construir junto quero também parabenizar o estado de anunciar essa conferência a participação social nos processos é indiscutível não haverá democracia sem participação e de fato a secretária a secretária de fato atende a gente acho que diferente de outros secretários com todas as fragilidades que a secretaria tem de não ter orçamento e é uma escolha política não ter orçamento nessa secretaria ela tem atendido então meu abraço à secretária e estou à disposição obrigada deputada André de Jesus a gente queria de fato trazer essas questões do estado porque a CEDESI de fato abriga o maior número de políticas sociais nós estamos falando das políticas da igualdade racial e o combate ao racismo da violência contra a mulher do movimento LGBTQIA mais povo sem moradia sem teto enfim nós estamos falando de uma secretaria gigante do ponto de vista das demandas mas um anã no orçamento e é isso que a gente tem que brigar para que a gente tenha dotação orçamentária para poder viabilizar as políticas que são políticas de gente cuidar de gente aí nós temos alguns requerimentos eu queria também publicamente agradecer a gentileza da deputada Andréia em conceder que eu presidisse essa audiência que foi um requerimento de minha autoria eu sei que a gente tem caminhado juntos aqui nessa casa com diversos temas temos enfrentado os mesmos problemas e a gente tem procurado ser essa resistência essa força para no dia a dia do parlamento fazer chegar essas vozes tão silenciadas aqui desse nosso estado requerimento da minha autoria e da deputada Andréia nós estamos pedindo que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social mas a Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais por meio da Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos pedido de providência para implementar ações direcionadas a canais de comunicação como a TV rádio internet com o objetivo de esclarecer que a população migrante e refugiada indígena mesmo nos termos da mobilidade permanente por municípios mineiros não se trata de grupo populacional em situação de rua bem como para realizar campanhas publicitárias contra a xenofobia e o racismo que atinge a população migrante no Estado da nossa autoria deputada Leninha e deputada Andréia queremos que seja encaminhada a Secretaria de Estado Social o pedido de providência para a constituição de uma mesa técnica com resposta emergencial de acolhida às demandas na área da migração nos termos já sinalizados em reunião com a deputada Leninha com vistas à coordenação intergovernamental de saberes e práticas voltadas para a efetivação do acesso a direitos pela população migrante notadamente de origem indígena considerando-se que o atual contexto exige permanente articulação dos órgãos públicos do Estado e municípios para necessária resposta multitransversal de áreas e agentes que seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social o pedido de providência para realizar como medida prioritária o mapeamento da população migrante no Estado inclusive com a observação das vulnerabilidades verificadas de maneira a propiciar o desenvolvimento de ações governamentais efetivas para o atendimento desse público bem como a consolidação da legislação e do plano estadual para a população migrante em Minas Gerais que seja também encaminhada ao prefeito Montes Claro cidade de onde eu venho pedido de informações sobre quais são as ações existentes no município para o acolhimento ou atendimento da população migrante especialmente os indígenas e haitianos esclarecendo-se quais as estratégias adotadas emergencialmente para a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública a Secretaria de Estado de Saúde a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para garantirem no plano plurianual governamental e na lei orçamentária anual programas e ações orçamentárias para a implementação do plano estadual para migrantes refugiados apátridas e retornados de Minas Gerais seja encaminhada também a Fundação Nacional do Índio a FUNAI pedido de informações e do Governo Federal também para que apresente as estratégias as soluções como está atuando com os municípios o programa de interiorização de venezuelanos com os municípios de Minas Gerais e tem a sugestão da deputada Andréia que é sobre educação sim excelência eu quero acrescentar dois requerimentos o primeiro é referendar aos órgãos do Estado todas as recomendações da Defensoria Pública e o segundo é que a CEDESE propicia uma articulação na educação para qualificar os profissionais do povo aral mesmo para atender a demanda da educação eles têm professores formados então é basta o Brasil reconhecer o diploma e garantir que eles possam participar dessa articulação e dessa formação dos professores do Estado de Minas Gerais então eles podem contribuir com a formação conhece a língua são esses dois requerimentos que eu peço vossa excelência que sejam incluídos nos demais então esses requerimentos serão apreciados na próxima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e serão encaminhados aos respectivos responsáveis devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus para o encerramento dessa audiência a gente podia fazer uma fotografia depois com todos os representantes dos imigrantes aqui o governo do Ministério Público está certo? antes de encerrar a gente faz uma fotografia agradecer a todos e todas e todas a presença do Estado dos deputados aqui o movimento social as entidades o povo aral que está aqui cumprido a finalidade dessa reunião a presidência agradece deputados e deputadas os convidados e convidados e convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada vamos fazer uma foto vocês poderiam vir para frente